ele deu aquela pernada de peito pra nadar mais rápido e acertou no meu rosto, né eu apaguei na hora, né, foi aquele chutão o cara grandalhão, assim, quando eu acordei de novo eu tava no chão, foi meio nocaute Oi, eu sou a Fernanda Kelly Eu sou o João Amoedo Sou o Poliano Akimoto Aqui é o Murilo Fischer Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa Olá, eu sou o Henrique Avancini E esse é o Endofina Podcast Endorfina Podcast Vamos juntos, hein Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores nadadores e ciclistas profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast Esse e todos os episódios são editados pela produtora pulsante arroba produtora pulsante no Instagram Siga e fique aí por dentro recebendo aí dicas e posts super interessantes a respeito aí da produção do mundo dos podcasts Bom, espero que você esteja bem Esse episódio tem um sabor aí muito especial pra mim Fazia muitos anos que eu não falava com a Suzana A gente competiu na mesma época, nas mesmas provas e quase que, acho que o período inteiro da minha carreira como profissional A Suzana estava participando do circuito aí da cena do triatlon brasileiro Ela lá de Porto Alegre, mas depois de um tempo ela passou a morar no Rio de Janeiro Então a gente acabava se encontrando bastante Ela era muito amiga da Cris Carvalho Que foi uma grande amiga minha e uma das melhores triatletas desse país Que infelizmente não está mais conosco E já fazia alguns anos que eu queria trazer a Suzana E por alguns motivos a gente não conseguiu conversar antes E aí eu confesso que, se eu não me engano, acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2020 No longínquo janeiro ou fevereiro de 2020 Onde a gente nem sonhava com a pandemia Ela fez uma participação no Simcast Que, aliás, é um podcast muito legal Já citei ele várias vezes aqui Da minha amiga virtual Bia Nantes Uma nadadora também e mulher super interessante Que, aliás, teve faz pouco tempo podcast também Que é muito legal No Elascast, da Carla de Pierro, da Renata Ortiz e da Silvia Paller E mais voltando ao assunto da Suzana que eu me enrolei aqui A Suzana teve no Simcast conversando com a Bia e com o Danilo E eu confesso que eu fiquei enciumado E aí novamente tentei agendar com a Suzana E por alguns motivos a gente não conseguiu E até comentei com a Bia Puxa vida, tô tentando trazer ela há tanto tempo aqui pro Endorfina E... mas finalmente deu certo E aí até brinquei com a Suzana Foi melhor porque não houve Tóquio 2020 Mas houve Tóquio 2021 E ela nadou Tóquio também Então ela tinha mais história Mais vivência E ela que tem três Jogos Olímpicos aí nas costas E é uma história pabulosa A história dela como de outras pessoas que eu já recebi aqui Que passaram e que vêm passando E que passam por provações diárias em suas vidas E... e... e estão vencendo isso Graças também ao esporte Então foi uma conversa fantástica Uma mulher, como eu disse aqui na introdução Vocês vão ver Eu vou dizer aqui pra vocês É uma mulher super poderosa É difícil talvez pra gente que Não tem nenhum problema grave de saúde A gente conseguir entender e se colocar no lugar dessas pessoas Mas é o que eu tento É o que eu tento fazer Trazendo aqui a história dessas... Desses seres humanos E tanto já passaram por aqui E vem na próxima... Próximos episódios Vai ter um outro aí também fabuloso Vou manter aqui o... O suspense pra vocês E a gente falou Eu e a Suzana Da aceitação Né? Como é que é esse... Como é que foi a vida dela Antes de ser acometida aí Com essa doença degenerativa E... Depois Como é que é o ambiente dentro do círculo De ir para atletas A competitividade Que sempre esteve nela Esse espírito é... É curioso Eu arrisco dizer que é isso que move ela É isso que mantém ela em pé E lutando a cada dia Desde o momento em que ela acorda Até o momento em que ela vai se repousar E ela vai contar um pouco disso A doença dela é degenerativa Então... Ela não sabe como é que ela vai acordar no dia de amanhã Com que tipo de dificuldade Com que tipo de obstáculo novo Para ela enfrentar Então é muito interessante A gente... Enfim Falou aí do início dela no triatlon Como é que foi... Como é que era na época dela Que é a mesma época que a minha Como é que foi a participação dela Nos três mundiais que ela foi de icona A gente fala de cobrança Falamos, claro, de Tóquio De aprendizados E força de vontade Enfim A gente falou de muito assunto legal Como normalmente Ou pelo menos eu tento trazer aqui A cada episódio Com os meus convidados Um mais fantástico do que o outro Então... Tenho certeza de que vai ser mais um episódio Bacanérrimo Que vai te trazer muitas reflexões Muitos ensinamentos E principalmente Vai te trazer aí bastante reflexão Antes de partir para a conversa com a Suzana Como sempre Aliás Tive, né Um ET Houve um episódio especial Se você não assina o Endorfina Vai lá agora aí E clica nesse Nesse botãozinho aí No teu smartphone Ou no teu tablet De seguir De assinar Dependendo aí do Do aplicativo que você usa É um nome diferente Mas você clicando ali Você está assinando O Endorfina Você está Dizendo que você quer receber um aviso Você quer receber um Todo um novo episódio Porque agora No sábado passado Para quem está ouvindo esse episódio Na quinta O dia que ele foi ao ar Na sexta Mas no sábado Anterior a esse episódio Foi ao ar um episódio especial Muito legal Num oferecimento da Probiótica Num papo sobre Nutrição E treinamento Com o treinador Do Henrique Avancini E também do Rodrigo Hilbert Aliás a gente fala disso No final da conversa E com a doutora Nutricionista Janaína Porto Alegre Que é nutricionista De entre tantas pessoas Da Pâmela de Oliveira Triatleta olímpica Que já passou por aqui Duas vezes Aliás E no episódio anterior Na quinta-feira Anterior a esse episódio Aqui de hoje Foi um episódio Fantástico Com um novo ciclista Profissional brasileiro Que está Indo para a Europa Ou já está na Europa Uma altura dessa E vai correr pela equipe espanhola O carioca Vinícius Rangel Um menino de apenas 20 anos Com muita energia Com muita espontaneidade Com um espírito muito Vamos com tudo E foi uma conversa fantástica A gente falou claro Um pouco de ciclismo Mas foi uma oportunidade Da gente conhecer um pouquinho melhor A cabeça O ser humano Que está por trás Desse fenômeno Do esporte brasileiro O fenômeno recente Que aliás foi eleito Aí também Recebeu aí o prêmio Olímpico Aí na votação Popular Já faz Bom, agora já faz Uma semana E Brasil Olímpico O prêmio Se não me engano E foi uma conversa legal Então fica aqui a dica Se você Se interessa aí também Por conhecer histórias De jovens Atletas Já passaram alguns Por aqui Que estão iniciando Suas carreiras E prometem Tem muita gente Que já passou Pelo endorfino E gente que vai vir Inclusive no próximo episódio Também fica aqui Mais uma vez O suspense Para você E é isso pessoal No meu site Endorfinabr.com É onde você encontra Todas as informações A respeito desse projeto Você encontra links Para as redes sociais Link para o YouTube Você assina A newsletter semanal Você consegue Contribuir financeiramente Com esse projeto A partir de Apenas 20 reais Por mês E sua ajuda É muito bem-vindo Então não se esqueçam De acessar Endorfinabr.com Lá você também Ouve todos os episódios Do Endorfina E conhece Um pouquinho melhor Cada um dos convidados Através de alguns links Que eu coloco Nos posts De cada convidado De cada episódio Para que você possa Se você tiver interesse Se aprofundar um pouquinho mais Em alguns assuntos Conversados Ou até Ir direto Para as redes sociais Desses convidados Dos sites Dos Facebooks E tudo mais Então é isso Vamos agora Para mais uma conversa Fantástica Uma das últimas Conversas de 2021 E tenho certeza De que você não vai Se decepcionar Com a história Dessa mulher Incrível Afinal de contas Quem é que não gosta De uma boa história Minha convidada de hoje Tem o esporte Como seu estilo de vida Depois de nadar alguns anos Ela conhece o triatlon Que sintetizou Todo o seu amor Pelo esporte Sempre obstinada De 93 a 1997 Não houve nenhuma Outra mulher Mais rápida Do que ela No campeonato brasileiro Participou De 13 provas De Ironman Sendo 3 delas Na famosa Vila Havaiana De Cailuacona Em 1995 No auge Da sua forma física Ela descobriu Que possuiu Uma grave doença Degenerativa E sem cura Chamada Múltipla atrofia Dos sistemas Que em geral Reduz muito A expectativa De vida Essa doença Vai paralisando Os músculos Do corpo Incluindo o pulmão E o coração Um prognóstico Que derruba Qualquer pessoa Ou melhor dizendo Quase qualquer pessoa Após um período De entendimento E aceitação Ela reencontrou Seu caminho E foi através Da natação Paralímpica Que ela renasceu E viveu Um novo ciclo Em sua vida Com o apoio Dos três filhos Muita garra E um espírito Jovem e competitivo Que entre 2010 E 2012 Ela foi campeã Brasileira E recordista Nos 50 metros 100 E 400 Livre Nos 100 metros Nado peito E nos 200 medley Sagrou-se campeã Mundial em 2013 E foi eleita A melhor atleta Paralímpica Do ano Participou também Das últimas Três edições Dos Jogos Olímpicos Com excelentes resultados E garantindo Uma prata No Rio Em 2016 O esporte Foi e continua Sendo o alicerce Que sustenta Essa mulher incrível Que aprendeu A se aceitar Diferente Mas ao mesmo tempo Sendo a mesma E aprendeu Com o esporte O que talvez Seja a lição Mais importante Da vida Que você Cairá um dia Mas que você Pode se levantar E seguir em busca Dos seus objetivos Conosco aqui hoje A chocólatra Que tem pânico De gato E de voar De avião Que fala Dormindo E é supersticiosa A gaúcha Super poderosa Susana Schnarddorf Oi Susana Como é que vai? Tudo bem? Fala Michel Tudo bem e você? Tempo sem se ver, né? Muito tempo Sem se falar E sem se ver Pelo menos agora A gente está falando E se vendo Pelo menos remotamente, né? Bacana, né? Legal Prazer, muito obrigado Por ter aceitado O convite Já estava na hora De estar Conversando com você E depois desse ano Bacana aí De Olimpíada E depois de um período Meio nebuloso, né? Difícil, né? Meio não, né? Bem nebuloso E difícil De pandemia Eu acho que Finalmente agora A gente vai dar vazão Aí às minhas curiosidades E apresentar talvez Para o ouvinte Que te conheça Mas não te conheça Por um outro lado Ou outros lados Que eu quero tentar Puxar aqui de você Porque definitivamente Você é uma inspiração Não somente para mim Mas para muita gente Que tem E teve o privilégio De te conhecer E de te acompanhar agora, né? Já que você é praticamente Uma celebridade Aí das redes sociais E tal E eu quero falar disso Mais para frente Agora a gente estava Na pré-gravação agora A gente estava falando Você me falou Do sobrenome, né? Do seu sobrenome Que eu pronuncio De uma maneira correta E o meu sobrenome É um sobrenome curto Também é difícil, né? Mas o meu sobrenome Não é Bogli Como eu já assumi Que eu tenho que falar Bogli Porque tem que ser assim, né? Mas seria Bogli, né? Igual da Gisele Bündchen, né? Mas o teu É muito mais complicado De se falar, né? Embora não tenha Nenhum trema Nenhum acento Diferente O teu sobrenome É um sobrenome Isso é uma coisa Que acaba Às vezes incomodando Você tem que soletrar Ainda mais o teu Que é longo ou não Ah, meu técnico Fala que eu sou Suzana Sopa de letrinha Ele me chama Ele não consegue escrever No meu sobrenome Legal Eu me chamo Eu me chamo Não, mas você chega No banco Sei lá onde No cartório Como é que é? Suzana o quê? No médico? Suzana o quê? Você tem que soletrar, né? Porque, meu Deus do céu Eu já falo Suzana Quando cai de meu nome Eu falo Suzana Eu vou soletrar, viu? Suzana, eu nem falo Eu falo que eu vou soletrar Porque ninguém vai saber escrever Ô, Suzana Você sabe que No atendimento remoto Não sei porquê Assim, virtual Pelo telefone Você liga na operadora Ou você liga no plano de saúde Ou você liga sei lá onde E a pessoa pede Para fazer o teu cadastro E você fala o seu nome E você tem que dizer o sobrenome Verdade Eu também já falo Eu falo Bogli E aí já vou soletrando É B de bola O de Oscar E aí vai Eu sempre falei Bogli Eu até fico com vergonha Meu Michel É, mas enfim É do jeito que as pessoas me chamam, né? Sim Mas a pronúncia não está correta Nada Ninguém vai saber falar Mas enfim E aí quando você soletra Ou no caso do meu Que são só cinco letras Mesmo assim as pessoas Muitas vezes Têm dificuldade de entender Né? Porque acho que a pessoa espera Um Silva Um Cardoso Um Guimarães Mas vem um sobrenome desse Agora o teu Eu imagino, cara S C H N A R N D O R Meu Deus do céu, cara Dureza Meu amigo meu Lá da seleção Que é muito engraçado, né? Que a gente ganha a toca Sempre com o nosso nome, né? Eu peço por botar o sobrenome Sempre Ele intimida Sua intimida Tô aqui Tô aqui Tô com o sobrenome Muito engraçado Dá medo Já só devia Tô com o sobrenome Tô com a menina As meninas Devem ficar com medo já Inclusive quando você Inclusive quando você Competia triatlon Eu não lembro se Se já tinha, né? Que coisa de ter No maiô O nome Acho que já tinha, né? Não tinha ainda Ah, não tinha? Não tinha ainda É, porque aí provavelmente Você ia ter que usar a Suzana Porque o Schneider Não ia caber, né? Verdade, verdade Eu não peguei esse tempo ainda Não tinha essa Ah, tá certo, é Mas bom E antes da gente começar Uma outra curiosidade aqui minha Você chegou de Tóquio, né? Tua terceira Olimpíada E já foi logo lá tatuar Você fez um post e tal Tatuou lá o logotipo A marca, né? Dos jogos E você tem Nas costas A marca de Londres E do Rio de Janeiro Eu não sei onde é que está Tatuado no seu abraço Eu estou de casaco aqui Mas é um encadaprão É um encadaprão Antibraço Legal E a de Londres está atrás Agora do outro lado Está esperando a França aqui O... Do lado direito Ótimo, olha lá Olha lá Vai reservando os espaços Exatamente Mas... E por que que eu estou Por que que eu fiquei curioso, né? E eu tenho acompanhado e visto Até muitas pessoas que já passaram Pelo endorfina Que foram Para os Jogos Olímpicos Tatuam os anéis, né? Os cinco anéis e tal Anéis, isso Das ultramaratonas Né? Ah, entendi É... O cara tatua o logotipo Sei lá, da... Da... Do Leme ao Pontal Ou do... Sei lá, do Rio e do Mar Ou... Canal da Mancha Acho que não tem Mas aí de repente O cara faz uma tatuagem Alusiva ao Canal da Mancha Deve ter lá um símbolo É uma coisa que faz anos Que a gente vê no Iron Man É... As pessoas que fazem um Iron Man Que terminam um Iron Man É... Muitas delas Tem um M tatuado Em alguma parte do corpo Homens ou mulheres Na nossa época não tinha isso Não tinha Ô Susana É claro que a tatuagem Simboliza a importância Dos jogos pra você Mas da onde que veio Essa ideia? Quem tomou essa iniciativa? Você viu de alguém? Alguém sugeriu? Da onde que veio essa... Essa... Vontade de estar tatuando E tatuando a cada Olimpíada Né? Sejam mais quantas forem O logotipo delas No seu corpo Eu acho que como vai tatuar Pra sempre ali no... O corpo da gente Tem que ter um significado Forte assim Né? Tem gente que tatua lá Sei lá Uma flor Uma coisa E pergunta o que eu achei legal E fiz assim Eu acho que sei lá Tem que ter um significado Mais não criticando assim Mas tem que ter um significado Mais forte né? E como assim As Paralimpíadas foram Eu sempre tinha o sonho De ir pra uma Olimpíada Né? Michel Assim Quando eu era nadadora Convencional Antes de ser Paralímpica E triatleta né? Quando eu fazia triatlon O triatlon não era esporte olímpico ainda né? Eu peguei Acho que a primeira vez Que ele foi No pano americano né? Na Mar del Plata Que eu fui Como triatleta Mas na Olimpíada não né? Então assim Foi uma coisa Que eu sempre sonhei Na minha vida né? E acho que Eu consegui realizar assim De uma maneira diferente Talvez mais importante pra mim né? Mais importante não né? Mas com mais significado né? Que foi A Paralimpíada de Londres Que Quando eu fui convocada Já Me veio assim Puta Tô tão feliz dia Assim É tão importante pra mim Que eu vou até tatuar né? Mas eu falava brincando Aí no fim Eu tatuei mesmo né? E A do Rio A do Rio É de Tóquio Agora quando eu voltei De Tóquio né? Então tem significado assim De É Tem agora Espaço reservado pra Paris E eu tenho o nome Dos meus filhos Aqui no braço também Que é só Essas tatuagens que eu tenho agora né? Do Rio É Tóquio Londres E meus filhos né? Que As coisas assim Que tem significado pra gente né Michel? É Exatamente E Todo mundo E tem muita gente A gente do Paralímpico Tem uma bica Que tem uma galera Que Paralímpica Que Tatua os Os aros olímpicos né? E a gente fica de sacanagem Pô tu foi pra Olimpíada bicho? Não foi não Paga isso aí cara Fica de sacanagem Fica meio Zoto Não tem muita gente Mas tem assim Sei lá Da estrelação Tem uns três ali Que tem os aros Os aros olímpicos tatuados né? A gente zoa pra caramba Ih Tá com vontadezinha Não quer ser mais ferradão não Que aí pro Olimpíada E a gente A gente se sacaneia muito né Michel? Tu vai lá Tu racha de rir o tempo inteiro Porque É uma zoação danada ali Entre a gente né? A gente de fora Não pode zoar a gente não Mas a gente Entre a gente ali É uma zoação direto né? É muito engraçado Assim É uma energia super boa Que tem lá E Foi até um espanto pra mim né? Que tu acha assim Ah Seleção Brasileira Proalímpica A galera é meio deprê Assim Putz Fica até com dor aqui De rir assim Quando a gente viaja Muito tempo juntos Fica até É uma zoação direta Não sei nem se pode falar aqui Mas depois tu corta Agora o negócio de me chama Sai da frente E seu aleijado Sai daí Sabe Um ferrado Falando pro outro ferrado Sabe Porra É engraçado Você racha de rir ali Você conhece a Bovem? Há mais de uma década A Bovem gerencia projetos E negocia a entrada De novos clientes No mercado livre de energia Com uma equipe experiente A Bovem se compromete Com os bons resultados Atuando através de escritórios Espalhados pelo Brasil Descubra as vantagens De ser livre E saiba se a sua empresa Também pode ingressar Neste mercado Seja livre Fale com a Bovem Bovem Energia que inspira Visite bovem.com.br E siga a Bovem No Instagram No arroba Bovem Underline Energia A Titanium Vida, Saúde E Previdência Oferece as melhores soluções Em proteção E segurança Que você encontra No mercado Para você E seus familiares Com planos De seguro de vida Saúde E viagem A Titanium Oferece serviços Para o seu bem-estar Como o seguro De vida resgatável Que além de resguardar E proteger o futuro Das pessoas Que você ama Você tem a opção De resgatar Os valores Em seu seguro Para utilizá-los No que quiser Ou precisar Outro serviço É o seguro-saúde Com cobertura mundial Com livre escolha De médicos Clínicas E hospitais Aqui no Brasil E em qualquer parte Do mundo A Titanium Também oferece Planos completos De seguro Viagem Siga Arroba Titanium Ponto Consultoria Não conte Com a sorte Conte com a Titanium Esqueça seus limites Com a Carbap Energy Bar O novo lançamento Revoluciona O mercado Ao criar a categoria De barras energéticas Máxima energia E nada mais Já é disponível No site Probiótica.com.br E nas melhores lojas Especializadas Do Brasil Isso que você acabou De contar Suzana É legal Porque a gente Ainda existe Apesar do Brasil Já ser uma potência Paraolímpica A gente ainda A gente ainda Não Talvez não se acostumou A estar Entendendo E olhando As competições Vamos falar Dos Jogos Olímpicos Que é quando a gente Tem acesso Ao paradisporto A gente não Tomou A olhar Vocês Praticando As suas modalidades Sem pensar Naquela coisa Que é um pouco Negativa Ou muito negativa Mas é difícil Ainda Talvez Para o brasileiro Eu tenho essa impressão De desassociar Ver aquelas pessoas Coitadinhas Você fica com um sentimento De pena Que não é um sentimento Muito legal de ter Não é legal Ninguém gosta de ter Sentir Exato Exato E eu vi em algumas Eu acompanhei A Paralimpíada Na medida que a televisão Também transmite Aliás eu vou querer Falar disso mais pra frente Também com você Mas eu acompanhei Mostrei pra minha filha De 5 anos Que tinha 4 na época Ela ficou assim Daquele jeito de criança Super ingênua E tentando entender Principalmente na piscina As categorias Das pessoas Com deficiência Dos membros E tudo mais Mas Alguém falou Não sei se foi O Daniel Enfim Deve ter sido o Clodoaldo Que estava fazendo Transmissão Alguém falou isso Tipo assim Cara Eles estão lá Dando o máximo Deles Como foi Na prova Das Olimpíadas E a gente torce A gente não fica pensando Na prova das Olimpíadas Tipo assim Ah coitadinho Devem ter treinado muito Perderam festas Perderam não sei o que Deixaram de comer Chocolate A gente não tem Essa sensação Quando é que E aí você diz agora Que entre vocês Fica um zoando Do outro E eventualmente Até caçoando Da deficiência Do outro Mas Quando é que Para você Que não nasceu Assim Quando é que Para você Caiu a ficha De que Cara Eu sou uma pessoa Primeiro que você É uma pessoa normal Mas dentro Daquele ambiente Onde Está todo mundo Lutando Com alguma Deficiência E aí a gente falou Aquilo ontem Todo mundo Todos nós temos Deficiências Vocês tem Algumas deficiências Que são mais notáveis E que eventualmente Acabam de fato Atrapalhando Mas todos nós temos Deficiências Para lidar Na nossa vida De todos os tipos Seja de caráter Seja de intelecto Seja de N deficiências N problemas Mas quando é que Para você Caiu a ficha Assim Cara Eu estou Eu estou No meu mundo Aqui Porque agora Eu mudei De categoria Eu não sou Mais uma atleta Eu sou Uma paratleta E a vida Para mim É essa A referência É essa E você Mesma Passou a se Sentir Mais Melhor Resolvida Com a tua Nova Situação Pô, Michel Assim Eu entrando Nesse meio Paralímpico Me ajudou muito Que eu consegui Me aceitar Assim Como a minha Nova realidade Né No início Eu tinha Muita vergonha De sair Porque eu manco Bastante Não tenho Habilidade Para cortar Uma carne Mais grossa É difícil Para mim Comer Agora a gente Pega a manha Eu peço Carne Eu já peço Cortado Para o garçom Pode cortar Para mim Que nem criança Corta em pedacinho Ser mais fácil Para mim comer Mas é E eu não aceitava Isso Porque a gente Se acha A super mulher Nadava Corria Pedalava Fazia um monte De coisa Daqui a pouquinho No início Eu não conseguia Escavar o dente Mais sozinha Então assim Foi difícil Quando eu conto Eu costumo Falar que eu passei Por todas as fases Fico com raiva Porque comigo Pô, sou uma pessoa Gente boa pra caramba Por que eu vou ficar assim A gente fica com pena Da gente mesmo Depois fica mal Com depressão Então Eu passei por todas Essas fases Mas assim Quando eu fui Para o Paralímpico Eu me encontrei Putz, cara Eu estou bem pra caramba Tem gente que não tem Os dois braços Não consegue comer sozinho Do referencial Então assim É uma coisa que Ficou assim Pô, estou bem demais Obrigado Eu agradeço Tenho a maior gratidão De poder ter uma vida Assim, eu consigo fazer tudo Tenho mais dificuldade Mas eu consigo fazer tudo E a galera Faz se sentir bem ali E tu estava falando Da tua filhinha Que perguntou Da Paralimpíada Então Como era Assim Você falou Que não conseguia entender direito Então acho que Esse foi o legado Da Paralimpíada do Rio Sabe O Michel O pessoal lotou Lá arquibancada Não sei se tu acompanhou Na televisão Lotou E as pessoas No início Foi engraçado Que eles começaram A ver a deficiência Das pessoas Nossa, tadinho Sai com Não tem os dois braços Não sei se tu viu Como é que sai Os caras que não tem Os dois braços Eles põem uma cordinha Na boca Eu vi Eu vi Então assim Uma coisa que No início Chamava a atenção De coitadinho Mas depois Começou a mudar Puta Aquele cara Nada pra caramba Sabe E pararam de falar O coitadinho Que não tem braço O coitadinho Que não enxerga E começaram Em vez de ver A deficiência deles Ver a eficiência Como é que eles Conseguem nadar Tão bem assim E isso assim Me ajudou muito A aceitar Essa minha nova condição Como deficiente física Tem um monte de nome Até eu me atrapalho A pessoa com deficiência Deficiente física A pessoa com necessidade especial É uma briga Mas pelo que eu pesquisei Aqui o mais Vamos dizer assim O menos polêmico É pessoa com deficiência Porque vem a pessoa Acima da deficiência E não é portador De deficiência Enfim Não é portador Aliás já fica a dica Para o nosso ouvinte É uma confusão Sempre que nem a gente Sabe como é que vai falar Nem quando mudou De Paralimpíada Para Paralimpíada Perguntavam Pô o que é certo Eu falei não Eles mudaram para Paralimpíada Agora Até por causa Quando em inglês É Paralimpíada Então eu não tenho Para a Olimpíada Mas eu gostei É mudar Sabe o que tu acostuma Depois a gente Tenta levar bronca Em entrevista Pô você não fala Para a Olimpíada Putz eu esqueço Agora eu travei Tanto que eu não falo mais É um meio Muito É bom te conviver ali Sabe Michel É uma coisa legal Até a minha mãe Uma época Ela passou uma semana Aqui comigo Ela queria ver sempre o treino Ela levava ela no CT junto comigo Daí um dia ela falou E ela não entende nada de esporte Assim Muito Ainda mais do Paralimpíada Ela falou assim Pô Susana Todo mundo tinha que vir aqui Passar uma semana aqui dentro Para ver assim Que a vida é boa demais Tem que aproveitar Sabe Parar de reclamar Essas coisas A gente reclama É normal O ser humano Eu acho que é um interno descontente Só os mais elevados Os Budas Os que já estão na 15ª encarnação Que talvez não reclamem Mas a gente Meros mortais A gente reclama Eu assim Diminuei bastante É difícil de ver eu reclamar De alguma coisa Mas assim Às vezes a gente reclama Pô tá quentão Podia esfriar um pouquinho Sempre tá insatisfeito Depois fica Esfri Puta tá frio Cadê o sol Mais ou menos assim E ali dentro Eu aprendi a não reclamar De quase nada Porque pô É uma energia tão boa Eu tenho uma lição de vida Até hoje Dez anos de Paralímpico Eu tenho Sempre um aprendizado Cada dia ali Porque sempre tu vê A pessoa treinando pra caramba Ali E o pessoal Tem uma energia super boa E foi engraçado Que na primeira vez Que eu peguei a seleção Eu sempre encontro Porque é engraçado pra caramba Tu tá acostumado A gente fazer um aquecimento Fora d'água E eu ali Conheci muito todo mundo Meia quietinho No meu canto Aí eu vejo O massagista Que também faz Fisioterapia Outro lado da gente Era Já saiu agora Da seleção Ele falou Vamos lá galera Vamos aquecer Raul do braço Quem tem Eu Falei a travar E eu falei Cara Eu vou explodir De vontade de rir Daí ele falou Ô novata Pode rir É assim mesmo Então Você tem que se acostumar Com o meio ali Vai acender a luz Pra cego Peraí que eu vou acender a luz Pra ele Você não precisa acender a luz Pra mim Eu falei Puta mesmo Você apaga uns micos No início Mas aí tu vê Que é a zoação Da gente Entre a gente Ali Um amigo meu Falou assim Na primeira vez Que eu fui Pra Parapã Que a gente tem Refeitório Aquelas coisas Que a galera Vai comer toda junta Geralmente Fala assim Vamos ver trenzinho Trenzinho Aqueles caras Um atrás do outro Com a mão no ombro Que não enxergam Só o da frente Enxergam Não vai atrás deles Que demora pra caramba Que tem que ficar Explicando o que tem Pra comer Mas é todas as zoando Valeu Valeu pela dica Então é É um mundo diferente Assim que pô Hoje assim Eu tenho a maior gratidão De poder estar Fazendo parte dele Porque é uma coisa bacana Assim pra mim Sabe De ali treinar Eu gosto muito de treinar Sempre gostei Então assim Pra mim é fácil Ali treinar todo dia Me diz uma coisa Você Eu não Enfim Eu não sei Quantas pessoas Ou se existe um percentual Se tem Muitas pessoas Que se tornaram Pessoas com deficiência Depois Depois de já terem sido atletas Como é o seu caso Tem os dois Tem os dois tipos Tem de tudo Mas você Que foi uma super triatleta Fez 13 provas de distância Do Ironman Foi 3 vezes pra Kona Treinava igual uma maluca Lá e tal Super talentosa Dedicada E você sempre foi Na minha memória Lembrando da Suzana Quando a gente competia juntos Você sempre foi super competitiva E a gente vai falar também disso daqui Mais pra frente Mas assim Era uma atmosfera muito legal Você disputava com a Cris Sei lá Com a Rosana Merino Mas estava todo mundo junto ali Era todo mundo Você viajava junto com a Cris Mas enfim Tinha uma realidade Mas tinha uma amizade Muito grande É porque a comunidade Era muito menor E eu também gosto De dizer isso aqui A gente vai falar mais pra frente Não dá pra querer comparar Comparar laranja com banana Era uma outra fase Mas era super legal Saudável e super legal E tinha interação Você do Sul Que depois acabou morando no Rio A gente ia comer todo mundo junto Exato Mas voltando pro paradisporto Você sente que você Tem um respeito a mais Ou você desperta mais A curiosidade dos outros para-atletas Pelo fato de você Ter sido uma triatleta E uma triatleta boa E uma triatleta de longa distância Porque hoje em dia Se eu for aqui na esquina E falar que eu já fiz Ironman E eu só fiz três Todo mundo acha que você é maluco Do outro mundo Né E eu imagino que também No ambiente do paradisporto Mesmo que seja olímpico Cara Você já vem com outro Com outro pedigree Com uma bagagem Acontece isso? As pessoas sabem que você já foi Uma triatleta E vem te perguntar alguma coisa E tudo mais Acontece direto isso Até assim na seleção É muito engraçado Porque a gente faz um Todo dia quando a gente chega lá A gente faz um teste Que a gente tem que responder Para ver como é que você está no treino Se está cansado demais É legal E eu sempre falo Que eu não estou cansada Daí eles vão assim Pô, a senhora não conta Cara, você é maluca Bicho Ela fez Ironman Eles vão demais Pergunta se você está cansada Não Porque ela nunca está Eu falo que a gente Cansaço muda Né, Michel Depois que a gente faz triatlo Acho que a gente tem um Para eu falar Tem um nivelado de máximo Foi o máximo de cansado Eu nunca dei máximo Porque Não é que eu não faça força Porque a gente não sente Aquele cansaço de triatlo Que fica acabado É diferente Claro que cansa Assim, essa semana Foi bem forte o treino A gente teve os séries Bem fortes Tipo ontem Pode falar Eu quase vomitei De fazer força ali Porque como tu falou Eu sou competitiva Para caramba E era um treino de Como é que ele fala Meu técnico Era Putz Agora eu esqueci É Assim, um compete Com outro ali Porque era assim Era um 30 de 50 30 de 100 Desculpa O treino E tinha que fazer Um determinado tempo E treino Putz, esqueci o nome agora Treino de Quem fizesse Quem fizesse mais O tempo certo Ganhava Ganhava De constância Não ganhava nada Era só assim Tinha um desafio Desculpa Série desafio Agora eu lembrei Aí Quem acertasse Ele dava a meta Para cada um ali Quem fizesse mais Tiros para a meta Ali para o tempo Ou abaixo Ganhava Até aí Ganhava o que Eu falava Não ganhava nada Ganhava A competição Só isso Então A gente já fica na fissura De fazer o troço Eu sou muito Competitiva E tem gente Que não é ali Mas eu Eu já saio Rasgando ali a água Eu falei Quando eu comecei A série Eu falei Eu vou começar forte Já Porque vai Quanto que eu vou aguentar E cheguei quase vomitando No último ali Mas eu empatei Com um amigo meu A série de desafio A gente fez Onze tiros Agora eu não lembro Acho que foi Onze ou doze tiros Para o tempo Que o cara pediu Para o Felipe Então eu sou muito Competitiva E isso aí Vem do triatlo E as pessoas Me zoam Até uma vez A gente estava Treinando no Rio E tinha uns amigos meus Na piscina A gente teve três raios Para treinar E tinha duas Que era nado livre Que eles falam E tinha alguns triatletas Amigos meus Na época Nadando Aí o meu técnico Falou assim Eu estava errando a virada Ele falou E chegando assim Tocar na borda Porque quando a gente Treinava no patriato Eu não focava muito No detalhe Tem que tocar na borda Todo tiro Porque a gente não nadava Na piscina Não tinha muita importância Daí ele começou A me xingar Mais alto Para com essas manias De triatleta retardada Que você tem E os caras Tudo ali olhando Eu falei O cara vai se dar a mão E os caras Não vão ficar puto Contigo já já Mas é engraçado isso A gente tem uma Depois que você faz Isso em treino Para o triatlo Muda um pouquinho O sentimento de cansado Ali de É você sobe muito A régua Você aumenta A sua tolerância Para o sofrimento Para a dor Você acaba se acostumando Com aquela sensação Talvez seja mais isso De dor de cansar Agora Suzana Nossa você fala as coisas Eu vou anotando aqui Eu vou me perdendo também Vai tomando Eu lembro de uma coisa Eu vou te contando Não vai lá Vamos embora É aqui você que é a estrela do show Vai falando Mas Você está com 53 Não é isso? 4 Eu acabei de fazer 54 Agora em outubro Isso Ah eu também sou de outubro Esqueci de te falar isso Também é Eu sou do primeiro de outubro Primeiro de outubro Ah primeiro Então parabéns para a gente Esse menino Então você não está ficando mais novinha Óbvio Você já não é mais aquela mocinha De 20 anos De 30 anos Você não tem mais aquela mesma energia Como é que no teu caso Você e o seu técnico E seus médicos Conseguem monitorar Porque a doença A sua doença Ela está avançando E você disse que Com a natação Ela está conseguindo avançar Vocês acham que ela está avançando Menos do que se você não estivesse Praticando o esporte Mas como é que você consegue Separar É possível Como é que você avalia Tipo assim Você não está mais conseguindo Render o que você já rendia É que você já rendeu Há seis meses Ou há um ano Porque também Você já está ficando mais velha Como é que você consegue Monitorar isso Ou não é possível Ver tudo dentro de um pacote A Suzana É A gente é separado Pelas provas que a gente nada A gente é separado A gente é separado por grupos Então são três técnicos Os principais que tem lá O meu técnico É o Felipe Silva Ele treina meio fundo No pará de desporto Ele treina na prova de meio fundo Que é 200 metros do medley No pará de desporto A prova maior que tem é 400 Então não tem uma prova muito longa Mas assim A gente treina ali Junto com a pessoa Que não é da medley E eu sou a classe mais baixa Que ele tem Eu vou te explicar Eu treino A maioria dos meus colegas De treino Eu tenho no máximo 30 anos Tem só a Carol A Carol que não é do nosso grupo Não sei se tu ouviu falar dela Que ela ganhou um monte de medalha Agora lá de ouro Em Tóquio A Maria Carolina Santiago Já ouvi falar É isso aí Maria Carolina Ela é a mais velha Depois de mim Vem ela já com 30 e poucos anos só Então assim É uma coisa assim Que até eu fico Eu brigo com o meu técnico Ele fala assim Quando eu compito mal Alguma coisa assim Ele fala assim Também não é mais novinha Quer me ver irritada E falar isso aí pra mim Porque eu treino Eu sou fissurada pra treinar Então é só aquela assim Eu sou a primeira a cair na água A última a sair É difícil de falar assim Puta, tô cansada Cara, quando eu vou começar Eu vou assim Eu li até um livro Não sei se tu conheceu Uma atleta dos Estados Unidos Que se chama Dara Torres Tu ouviu falar dela? Sim, já ouvi Não li o livro dela Mas já ouvi dela sim Ela tem Ela tem Se não me engano Ela competiu A última Olimpíada dela Com 45 anos Exatamente Isso mesmo E ganhou a medalha E eu li o livro dela Um livro bem bacana Que chama Age is just a number A idade é só um número E eu sigo esse assim Tipo Eu termino o treino Eu tô assim Eu treino A menina que treina comigo Ela tem Fez até aniversário ontem Fez 22 anos Então eu só Podia ser mãe dela Né, Michel? Pois é, então E E Assim É o que eu falo Eu treino de igual pra igual Com ela E a gente faz o mesmo treino Sabe Acho que Eu não me sinto Assim Na hora que eu tô treinando ali Eu não me sinto mais velha, né Eu me sinto igual a elas Ao pessoal que treina comigo Até tem um texto Desse livro da Dara Torres Que eu gosto muito Que fala assim Ah, me sinto velha Quando eu vejo um monte de ruga Aparecendo no meu rosto Ou quando a coleguinha Da minha filha Chama Oi, tia, né Faça por isso, né Michel? Então Também tem filhos Então a gente passa por isso Posso até me sentir velha Mas é Quando eu caio na água E ponho a minha touca Eu me sinto como se tivesse 15 anos de idade, né Ela fala no livro E é bem isso que eu sinto Assim Quando eu ponho a minha touca E caio na água Eu me sinto da mesma idade Do pessoal ali E eles não me tratam Como uma pessoa mais velha também Às vezes eles sacaneiam O Clodoaldo que é bom É bom em me sacanear Mas ele também é vovô, né Então O Clodoaldo já passou dos 40 Eu acho, se não me engano E ele me sacaneia muito Vem, vem aqui vovó Não sei, vem, vem Ele faz falta lá Que ele parou de nadar Mas ele faz muita falta Agora Psicologicamente Você vai Sendo competitiva nesse nível Psicologicamente Você consegue Aceitar Não só O fato de você não estar mais Ficando cada dia mais nova E sim cada dia um pouquinho mais velha Sim E o fato da tua Da tua Doença Estar evoluindo Como é que você faz? É um trabalho muito É um trabalho muito Presente do teu psicólogo Ou é uma coisa que você também Já aprendeu a lidar Pela minha conta Já são o que? 15 anos, né? Que você está Que para o Olímpico São, vou fazer 12 anos agora Ah, tá Mas enfim Você foi diagnosticada Faz uns 15 anos, né? Faz 16 anos 16, né? Você tinha 37 16 anos que comecei a ficar É Vamos contar aqui 15 anos Porque eu comecei com a doença Ainda tem 16 anos Mas no início eu não sabia direito O que que era, né? Achava que era um pouco de estresse Depressão Que começou eu fechando Eu não conseguia engolir Nem a saliva Quando eu engoli Travava a minha garganta, né? E eu não sei se eu te contei Esse início já E foi muito rápido Daí eu comecei Eu não conseguia mais mexer As mãos direitos Daí eu comecei a ter falta de ar Foi uma coisa assim Tipo, em 3 meses Eu estava bem abatida já E Então, assim Eu tive que aprender A lidar com isso, né? E até Eu fui em vários meses Que me deram assim Me deram um diagnóstico ruim Assim, sem saber direito Que eu tinha, né? Então, primeiro falaram Que talvez eu tivesse um tumor Depois esclerose lateral Esclerose múltipla E toda vez que me dava um Um diagnóstico Eu ia na internet Abrir ali com a doença Eu falava Caraca, bicho Eu tenho isso, será? Dava aquele pânico Até descobri que eu tinha A multiplatofia dos sistemas Que é uma doença bem rara Mas, assim O início é bem difícil, né? A gente Que é acostumado assim A fazer muito esporte, né? Tu começa a ficar dentro De um corpo que não Que vai parando de funcionar, né? Então, é uma coisa que No início foi bem difícil pra mim Hoje eu levo numa boa até Claro que eu tenho meus dias ruins, né? Como a gente tem Todo mundo tem, né? Todo mundo tem Que eu fico, puta, assim Pô, não consegui fazer Não dei o tempo que eu queria Como foi a Paralimpíada do Japão Agora pra mim Foi bem difícil Uma Paralimpíada bem difícil E que no final, assim Eu tava tão ruim de cabeça Que eu comecei Pesou a idade Pesou a deficiência pra mim Assim, eu me achava assim Puta, sou uma velha Aqui na Paralimpíada O que eu tô fazendo aqui, né? Mas meu psicólogo Já sinalizou na hora ali Eles levam o psicólogo Pra competição, né? Ele já começou a falar comigo Me chamar Agora a gente tá fazendo Um trabalho bem bacana De blindar os pensamentos ruins Assim, é uma coisa É difícil de fazer Mas eu tô fazendo Porque acho que Em Tóquio, assim Entre aspas, deu tudo errado Pra mim Nas minhas provas, né? Mas totalmente mental, assim A causa, né? Assim, foi uma das primeiras competições Que eu não tava legal Psicologicamente pra fazer Assim, eu tava me sentindo Mal ali, né? Então a gente tá trabalhando Bastante isso agora Mas, tipo Na Paralimpíada de Londres Na do Rio, assim Foi aquela coisa assim Puta, tô aqui Vou fazer o meu melhor ali Não lembra da idade Da doença, né? Tanto que foi uma coisa Bem bacana que aconteceu No revezamento Que a gente ganhou A medalha de prata lá, né? O Daniel e o Clodoaldo Sempre foram assim Meus ídolos, né? Antes de eu conhecer Antes de eu estar no Paralímpico Eu já conhecia eles, né? Como a mídia Não falava muito do Paralímpico Naquela época Eu falava menos ainda Fui conhecer eles mais Quando eu entrei no Paralímpico, né? E quando o meu técnico Chamou pra mim Não sei se tu sabe, né? Que o revezamento Pode ter uma formação de manhã Uma formação de tarde, né? Não, não sabia Pode nadar quatro pessoas de manhã E de tarde Pode nadar quatro pessoas Diferentes ali O técnico monta Tem o revezamento baixo Que pode ter Juntando as nossas classes, né? S1 e S10 S1 é o mais deficiente O S10 é o menos deficiente Esse ano você competiu com o S4? É isso? S4, é Começou com o S8 E hoje já tá no S4 Eu fui baixando Eu brinco com as meninas Mais na classe mais baixa Se liga que eu tô chegando Fico zoando ela, sabe? Olha Se liga que eu tô chegando E até o Daniel Dias Ele me zoou muito Agora ele parou, né? Também vai fazer muita falta Ele ficava ali Vamos, vamos Vai mais rápido Tu já foi melhor nisso, né? Aí brincava ali Põe a sua no sol Tira a sua do sol, né? Que eu demoro Pra fazer as coisas ali Então É uma coisa que eu tive que acostumar E hoje eu levo super na boa, assim Mas nesse revisamento Foi uma coisa que me deixou Bem nervosa no início, né? Porque eu nadei de manhã E o meu técnico ia ver Qual formação que ia de tarde, né? E a minha família toda tava lá Meus irmãos Meus sobrinhos Meus filhos Tudo Na arquibancada lá Veio muita gente especialmente Pra ver a final do revisamento Daí quando acabou a eliminatória Que a gente classificou em primeiro Eu nadei super bem E eu falei assim Era o Léo na época Era o head coach, né? Ainda é O Leonardo Tomazello Ele não dava treino pra mim especificamente Mas ele era o chefe, né? Então ele que fazia o revisamento Junto com os outros técnicos Mas a palavra final era dele, né? Aí eu cheguei pra ele assim Aí Léo Vou nadar ou não o revisamento? Aí ele assim Su, seguinte Vai pro hotel, descansa Come E eu vou te mandar mensagem Daí eu falei Puta, não faz isso comigo não, bicho Não faz isso comigo não Me fala alguma coisa agora Ele falou Confia em mim Vai descansar Vai descansar que vai dar tudo certo Aí tu me conhece um pouquinho, né, Michel? Eu sou ansiosa pra caramba Eu fui e consegui comer pouco ali Não consegui comer muito Eu ia nervosa pra caramba Ansiosa, na verdade, né? Fui lá pro meu apartamento lá Que a gente tava na vila Deitei na cama Botei o celular aqui, né? Aí ficava aquele Hum, barulho assim Filho, mãe Sei lá, amigo, né? Falei, cara Daí eu pensei assim Puta, ele não vai mandar mensagem Se eu não for nadar Ele vai vir aqui Daí ele não vai me mandar mensagem Ó, tu não vai nadar Ele vai vir aqui falar comigo Aí eu ficava assim Não toca a companhia Não toca, né? Daí daqui a pouco Hum, deu aquele Eu olhei, é Léo Coach Eu falei, puta Mensagem pro Léo, abri ele Su, cinco horas aqui Que você vai nadar final Daí eu, caraca, bicho, sabe? Fui na paranda Ah, comecei a gritar, né, Michel? Aí depois que eu cheguei lá na piscina Caiu a ficha assim Cara, eu vou nadar O revezamento Com os caras foda aqui, né? Eu tinha andado 41 na minha prova Na 50 livre Era 4 por 50 4 por 50 metros Eu ia nadar 50 livre de novo No revezamento E a gente veio e se abraçou Antes de ir pro pau-rum Lá, ir pra sala de controle Falou assim Cara, a gente escutava Todo mundo torcendo lá na piscina Brasil, Brasil Falava, gritando o nosso nome Eu falei, cara Comecei a ficar muito nervosa, né, Michel? Eu falei, cara, calma Tá tudo bem Só vai nadar 50 metros forte, cara Eu tento não me acalmar, né? Aí vai dois pra um lado Dois pro outro, né, Michel? Comecei 50 Dois foram pra sala de controle de um lado E eu e Clodoaldo Ficamos na sala de controle do outro Aí eu tava nervosando Eu falei, vou lá falar pro Clodoaldo Pra ver se eu dou uma acalmada, né? Eu falei, Clodoaldo Você tá nervoso? Ele, tá cá Não pode falar, mas tá cá Pra caceta, tá nervoso Eu falei, ai, que bonito Eu também tô Aí ele me abraçou assim Calma, vai dar tudo certo E foi assim, tipo No revezamento eu dei 40 Abaixei 1 segundo Que em 50 metros É difícil de tu baixar, né? Nadei bem pra caramba Então foi uma realização pra mim Mas eu fiquei nervosa, Michel Bateu aquela assim Caraca, responsabilidade quadriplicada ali, né? Porque se tu vai mal Numa prova individual E do alto vai mal E é só você que se prejudica, né? Mas se tu nada mal O revezamento Tu ferra com todo mundo, né? Aí quando eles falaram Quantos que eu dei Assim, deu aquele livro Assim, ai, graças a Deus Qual foi o resultado Mais importante Da tua carreira Como para-atleta? Assim, o que mais significou Pra você? O Clodo O Clodo tá falando de mim Pô, Michel, assim Todo mundo pensa Que é a Paralimpíada Da Paralimpíada do Rio, né? É um resultado Assim, muito importante Pra mim Quando eu fui campeão mundial Também foi sensacional Mas a medalha A primeira medalha Assim, que a medalha Que eu guardo Assim, com muita recordação Boa e carinho Assim, é Meu primeiro jogo Para Panamericanos Foi a primeira seleção Que eu peguei, assim Uma competição importante E que no aquecimento Eu também Pernada de peito Do nadador do Canadá cego E não me viu, né? Lógico, eu brinco sempre Porque o cara era cego total Então eu tava Eu vim atrás dele Ele foi soltar Ele deu aquela pernada de peito Pra nadar mais rápido E acertou no meu rosto, né? Eu apaguei na hora, né? Foi aquele chutão O cara grandalhão Assim, quando eu acordei de novo Eu tava no chão E aí eu tive um abaulamento da Verta Pra me levar pro hospital Pra fazer ressonância, tudo E o médico Chegou lá Da hospital Me deu um atestado Ó, você não vai poder competir, não Eu peguei aquele atestado na mão Assim, eu falei Como assim? Não, você teve um abaulamento da Verta Mas você não vai conseguir competir Porque é muita dor, né? E a musculatura Me explicou lá A musculatura Quando machuca Ela fica dura ali Até pra proteger, né? Então você não vai conseguir nadar Daí eu fiquei pensando assim Um tempinho Pra sair Fui sair da sala Peguei amaceio Amaceio O atestado do médico Joguei no bicho Falei, não vou nadar Um caramba, né? Todo mundo falou Que eu ia morrer Eu não morri Agora eu não vou nadar Ficou algum chutezinho no rosto, né? E eu assim, né? Com o pescoço duro Botaram aquele colar cervical, né? Aí eu fui pro hospital de ambulância Foi aquele drama, assim De não... Meu pé tava formigando Assim, eu falei Agora eu vou ficar ferrada mesmo, né? Agora ferrou de vez E o engraçado É que a psicóloga da seleção Na época Ela foi comigo Pra fazer a companhia E ela Ai, isso tá doendo Eu falei Eu tinha que acalmar ela Eu falei Não, tá tudo bem Tá tudo certinho Ela falou Ah, você que tá me acalmando Eu falei Não, tá tudo bem Então foi engraçado Que eu voltei Daí a ambulância me levou De volta pra Vila Paralímpica Para a Panamericana Que é em Guadalajara E eu fui direto Pra área médica E tava lá O fisioterapeuta do Brasil Lá eu cheguei pra ele Falei Rodrigão, o cara tem Dois metros de altura É gigante, assim, o cara Eu olhando pra cima Eu vou nadar à prova Eu vou nadar amanhã Daí ele assim Como? Não me vim com encrenca, não Eu vou nadar Prova amanhã Tu deixando ou não Tu me ajudando ou não Eu vou nadar Eu falei Caraca, eu sou Caraca, né Eu já tenho Minha fama de encrenca lá Que não desiste ali Das competições, né A gente era da Dora Almea, né, Michel? Então E aí ele me levou Lá pra dentro da fisioterapia Eu fiquei a noite inteira Tratando com ele, né Fazendo A gente não pode tomar Quase remédio nenhum Por causa do doping, né Então foi na fisioterapia mesmo E eu consegui dar uma mexidinha Assim, melhorou um pouquinho a dor Aí eu acordo De manhãzinho Eu falei Eu vou nadar Eu ia nadar os 400 livres ainda Que era a minha prova na época Mais importante Eu cheguei lá Não, eu vou nadar de qualquer jeito Peguei, botei a roupa Fui nadar Fui pra competição E assim, né Com o pescoço duro Ele, cara Tu vai nadar como? Eu falei, não sei Tu que tem que saber, cara Como é que tu vai virar pra respirar? Tu que tem que dar um jeito Ele, ai Pegou, me deitou Vou fazer uma manobra difícil pra você Mas se tu aguentar a dor A gente faz Que é liberar na marra A mesma musculatura, né, Michel? Ele me deitou na marra Começou a dar uma Tentar liberar o meu pescoço Aquela dor Horrível, assim Enfim, resumindo A história é muito comprida Mas eu fui nadar Nadei a prova Nadei os 400 metros livres Na classe acima Na época era S8 Mas não tinha muita gente Eles agrupam as classes, né Daí era S8 e S9 que ia nadar E eu ainda fiquei em segundo Em terceiro lugar, né Eu comecei a nadar atrás Bem atrás Robocop, assim Não conseguia respirar direito Daí começou a doer muito Falei, vou ter que dar virada Assim, dar virada olímpica, né Sem dar cambalhota Que não tô aguentando de dor Aí eu vi que começou a acontecer Alguma coisa Eu passei por uma perninha batendo Passei por uma menina Ultrapassei outra E aí a gente tava Na seleção brasileira Os caras quase numa loucura Lá gritando pra mim Eu falei, cara Tá acontecendo alguma coisa E comecei a nadar Não sente mais a dor daí, né Comecei a nadar forte Dei um tempo assim Bom, no estado que eu tava Fiquei em terceiro lugar Então eu acho que Essa é a minha medalha Mais importante, assim Foi aquela Superação gigante ali Várias superações, né Seguidas, né Vários obstáculos Além dos naturais Eu lembro que Eu lembro que eu tinha prometido Para os meus filhos Ah, vou trazer medalha E meu filho Ah, vou levar na escola Não sei o que Eu falei, como é que Eu vou voltar sem medalha Pra lá, né Tem que levar Aí quando eu Fiquei em terceiro Eu falei, caraca Puta, foi assim Uma medalha que Tá sempre em destaque Onde eu mudo muito de casa Vai morar lá Vai morar aqui Sabe como é que é A vida de atleta, né Mas a minha medalhinha Do Parapô Sempre tá junto comigo Que é a maior recordação Que eu tenho de Até assim Falando palavrão de novo Acho que foi a única vez Que eu falei assim Puta, eu sou foda pra caramba Que eu consegui nadar assim Que legal Depois eu tive que dormir Tomando morfina Nossa, coitada Eu me deram morfina de tratador Que eu fiquei Mas tava com a medalha Tava, como é que fala É Cumpri a missão ali, né Michel Missão dada A missão cumprida Missão dada A missão cumprida Exatamente Ô Suzana Houve também Alguma Algumas discussões Nesse ano Durante as Paralimpíadas Eu até Li E acabei até Publicando isso Num e-mail que eu envio Para os meus ouvintes Toda sexta-feira Um pai Um advogado e pai De duas Duas crianças com deficiência Ou uma criança com deficiência Não sei se era autismo Ele fez uma reflexão Acho que Acho que na folha Mas pode ser no estado Porque eu leio os dois Dizendo que as Paralimpíadas Resumindo Dizendo que as Paralimpíadas Eram a maior prova De segregação Entre As pessoas Sem deficiência Das pessoas com deficiência Justamente porque As Paralimpíadas São segregadas Das Olimpíadas Sim E claro Que as Olimpíadas Tem uma audiência Que deve ser Pelo menos Cinco ou dez vezes Maior do que a audiência Da Paralimpíada Sim E ele estava sugerindo Então Que de alguma maneira As provas Acontecessem juntas Porque Aí ele faz uma analogia Meio simples Numa mesma competição Você fala, né Como? Numa mesma competição É, porque ele fala assim Por que que não tem Uma Olimpíada das mulheres Uma Olimpíada dos homens Por que que não tem Uma Olimpíada de quem pesa Até oitenta quilos Uma Olimpíada de quem Quer dizer Uma Olimpíada de quem é negro Uma Olimpíada de quem é branco Uma Olimpíada de quem é amarelo Separado Né E E de fato E aí você começa a refletir E tal E eu acho que o que ele colocou Faz bastante sentido Nessa questão de que Já segregar Pessoas com deficiência Das pessoas sem deficiência Já é uma segregação Já é ruim Né Cara, e o cara é advogado Escreve super bem Foi um texto bem longo É Depois até vou te mandar Porque eu tenho isso aqui Em algum lugar Mas enfim Existe entre vocês Que Que são para atletas Algum descontentamento Que seja Nesse sentido Que seja Mais consensual Ou cada um tem uma opinião Não existe um movimento Assim tipo Pô, por que as Olimpíadas Não acontecem Ou acontecem antes Né Ou acontecem junto Ou acontecem De repente Na prova de natação Aí claro Precisa pensar na logística E tudo mais Isso é um outro problema Né Mas Uma vontade de de repente Trazer as Paralimpíadas E as Olimpíadas Num único evento Para que o mundo Possa assistir também Com maior interesse Vocês Né Porque é claro A final dos 100 metros livres Na natação Tem muito mais público Do que a final Dos 100 metros De Na Paralimpíada Né De qualquer categoria Né Enfim Existe alguma coisa? Qual é a sua opinião A respeito? Olha Michel Assim Acho que fazer a Olimpíada Junto com a Paralimpíada Seria bem complicado Até pelas Assim Pelas classes De deficiente Que já é uma competição grande Porque tem 10 classes De deficiente física Três visuais E mesmo intelectual Né Então A nossa competição Já é complicada Por causa disso Só a gente Né Acho que se botasse Junto Assim no mesmo tempo Com a Olimpíada Seria bem complicado Até Eles falam muito Que é devido Até por causa Dos patrocínios Né Eu vou falar mais Da natação Realmente Os outros esportes Eu não Não posso te falar Porque eu não acompanho Assim Não tenho a vivência Do dia a dia Ali com eles Né Mas Na natação Tipo A Olímpica Era Correios Né Não sei se ainda Era Correios E a nossa é a Caixa Caixa econômica Não Acho que a Olímpica É Bradesco A maioria das competições É o Bradesco Que patrocina A gente é a Caixa Então bate os patrocínios Né Mas assim Eu participei De uma competição Em Montreal Que era Olímpica e Parolímpica Junto Né Era tipo Competição de desafios Eles chamavam assim Eu era S8 ainda Eu nadei os 100 níveis Junto com a menina Dos Estados Unidos Que era S8 Era duelo entre duas Assim Olímpica e Parolímpica Pô, eu vou te falar Foi a competição mais bacana Tirando os jogos Que eu já participei Porque era Olímpica e Parolímpica Tipo Michael Phelps Tava nadando na competição Sabe Então foi Caraca Quando eu parei Na frente do cara Eu falei Caraca Tô nadando na competição Que o Michael Phelps Tá nadando Sabe Eu sou o maior fã do cara Eu sou o Chad mesmo E foi uma competição super bacana Mas foi uma competição pequena Tinha poucos atletas Quer dizer, poucos Não comparava com o Mundial Uma Parolimpíada Então acho que se juntasse Os dois esportes Nos jogos Ia ser complicado Porque as classes Entre a gente já é complicada Tem muita coisa errada Nas classificações Que até é um detalhe Importante falar Porque infelizmente A classificação funcional O exame que a gente faz Para entrar no paradisporto Para ser elegível A gente faz uma classificação Que conforme Tu vai perdendo os pontos Tipo um exemplo Pede para levantar teu braço Agora dá tchau Assim O movimento pede Para dar o movimento Para o Mundial de dar tchau Tu fala assim Tu pode falar que consegue Pode fazer E pode falar que não consegue Ninguém vai contestar ali O que tu vai responder Então com isso Tem muito erro de classe Tem muita gente que finge Infelizmente Até eu brinco Até eu brinco Mas assim Com uma certa tristeza Grande até Porque as pessoas Não dão 100% Ali na classificação Então elas ficam Em classe errada Elas nadam assim Tipo No meu caso Eu nato com as pessoas Que provavelmente Teriam muita deficiência Muita dificuldade de nadar E às vezes a pessoa Tem bem menos Do que a gente imagina Faz um Assim Vou te dar um exemplo rápido Tem uma pessoa lá Uma nadadora Que nadou Fez a classificação Quando ela fez a classificação Funcional Ela nadou para 4,10 150 metros Na Olimpíada Ela nadou Um tempo bem abaixo Bateu o recorde mundial Então Nadou para 2,39 É uma coisa Em mais de um minuto É um minuto e meio Não tem como Isso acontece Direto no Paralímpico Então até a gente brinca No Paralímpico Eu nunca vi gente Que queria ser tão ferrada Como no Paralímpico Então vem fazer a classificação De cadeira de roda Na outra competição Estão andando É uma coisa que me incomoda Demais Infelizmente tem isso E eles não conseguem Eles tentam até Fazer alguma outra coisa Para diminuir isso Mas não adianta Tem muita gente ali Que está na classe errada Muita Até foi um dos motivos Que o Daniel Dias Parou de nadar É eu vi ele dando uma entrevista Falando disso Eu lembro Você viu Porque ele fala assim Tem uma hora que não dá Tipo O meu melhor tempo De 150 metros É 3,05 Né Michel E a menina Que está em primeiro No ranking mundial Ela tem 2,28 Uma holandesa 2,28 Ela fica em segundo lugar No masculino Então Tem alguma coisa errada Bem errada Mas com isso Eu estou em sexto No ranking mundial Agora Mas com sexto Pede patrocínio A gente entra nos projetos Do CPB Conforme tu vai subindo No ranking mundial Então isso mexe Com o teu Exato Você está literalmente Passando na frente De uma maneira ilegal Dos demais Eu fico assim Até eu falei ontem Até para um amigo meu Lá no treino Eu falei assim Que agora eles atualizaram O ranking mundial Com as Olimpíadas Colocaram os tempos Da Olimpíada E assim Está beirando um absurdo A diferença de tempos Então isso aí É muito chato Me dá também Uma certa decepção Um certo desânimo Mas É o que eu falo Com o meu técnico Eu vou fazer o meu Que eu sempre fiz Sendo honesto Porque acho que assim A gente que foi atleta De raiz Que nem eles brincam Que a gente vai atleta Sempre desde pequeno Eu não vou querer ganhar Uma medalha Que não seja minha Que eu vá nadar Numa classe Que as meninas São muito mais É difícil de entender Isso nas pessoas Não vai ter valor Então assim Eu vou lá Eles mandam Fazer um teste Eu faço Não sei se você sabe Como é a classificação Tem que ser sempre Durante uma competição Ah não Não sabia Eu sei que acho que é anual E tem uma data Pré-determinada Depende Se você tem uma doença Como eu É anual Eu faço todo ano Até eu brinco Acho que eu já fiz Oito ou nove Classificações Teve ano que eu não fiz Mas como ano passado Que não teve competição Essas coisas Mas é bem duro Para mim Porque assim A gente compete Eu competo com gente Que é deficiente Naquele nível Só na competição Sabe Se você entrar na rua Vai estar andando Então é chato Até um fisioterapeuta Da gente Agora no Mundial de Londres De 2019 Teve uma festa Depois assim Que foi pouca gente De rede Festa de Festa de noite Aquelas festas do triatlo Que tinha depois Lá em Santos Lembra Michel Na loft Na loft Domingo à noite E ele falou assim Su Eu não fui Porque eu estava Eu já estou Eu acabo a competição Eu quero ficar no hotel Eu não gosto de sair muito Quando eu estou na seleção Porque sempre dá merda Quando tu sai Dá alguma merda lá E eu não quero estar junto Tem uma galera Muita gente que não vai também Porque a gente É meio que É a gente militar Quando está na seleção Você tem que Não pode Tem que sair pedindo permissão Aquela coisa toda Não pode beber Não pode fazer um monte de coisa E eu não gosto de A gente tem tanta Se quiser ir na festa Quando eu estiver Falando a seleção Eu posso ir Não é a última festa Da minha vida Então eu não vou Mas o fisioterapeuta Falou assim Su Eu fui na festa lá Se eu fizesse um vídeo De 30 segundos E fui mandando os caras Na festa Ia dar um monte Inelegível Um monte Se a gente ia subir de classe Porque Pronto A gente Foi a gente de cadeira Que estava lá Dançando no meio da pista Caramba Então assim É um beiro absurdo Sabe Michel Um beiro absurdo Agora Eu não sou médico Mas eu acho que A gente tem tecnologia Na medicina Hoje Para conseguir avaliar Impulso muscular Impulso nervoso Sei lá Uma coisa básica Você não precisaria Nem disso Michel Sabe que era Só continuar acompanhando A pessoa que Classificou Tipo Eu classifiquei lá Com o S5 Continuar acompanhando A pessoa depois Da classificação Porque Ela vai ter que Nada forte Para pegar uma seleção Para ganhar uma medalha Então Ela vai fingir ali Mas depois Ela vai nadar mais forte Que aconteceu Nas Paralimpíadas Então é só Continuar acompanhando E ter uma punição Como tem o doping lá Você toma lá Sei lá Testosterona Você fica 3 anos Sem poder competir Ah fingiu 4 anos sem competir Pode fazer isso igual Não precisa nem de teste lá Se tu ver Eu vou até te mandar depois Eu demorei um tempinho Para conseguir assistir A minha prova De 150 metros Em Tóquio Eu não conseguia ver Porque eu nadei tão mal Que aquilo me dava Eu começava a ver E desligava Quando eu consegui ver As duas meninas Que foram esse primeiro e segundo Elas batem muita perna E andam de cadeira de roda Se tu bate perna Tu consegue andar Né Michel Então Virou absurdo Isso me deixa bem desanimada Eles tinham que fazer Pelo menos isso Acompanhar os atletas Que fazem classificação Pelo menos mais um ano Agora isso é uma regra É uma falha mundial Do comitê olímpico Paraolímpico Paralímpico Sim Até mais fora do Brasil Do que aqui Aqui tem muito também Mas até fora do Brasil Tem muito mais Eu acho que A China A China Entra na prova Ela sempre está Não que não tenha Nadador na classe certa Porque assim Eu vou te explicar Quem é amputado Quem nasceu Com uma má formação Não tem como fingir Porque não tem a perna Não tem braço Mas quem não tem Uma patologia Como eu Vou te falar Infelizmente 90% das pessoas Elas fingem Na classificação Infelizmente Caramba Agora você acha Você então acha Que não dá certo Mas você falou muito Do aspecto Da organização Mas você não acha Que para o paradesporto Ter mais visibilidade Poderia ser De novo A gente está só No campo da hipótese Aqui né Sim Mas você não acha Que poderia ser De alguma maneira Misturado Simultâneo De alguma maneira Para ter mais Porque cara A gente tem um preconceito Danado Velado aqui no Brasil Contra pessoas Com deficiência Eu imagino que você Você já falou aqui Que tinha vergonha Você não conseguia Mexer mais o braço A mão O braço esquerdo Pede para cortar E tal Cara E eu acho que é uma coisa Que Também disse Esse Então assim Você pelo menos Está colocando As pessoas com deficiência No mesmo patamar Como qualquer outra Discriminação né Seja por raça Por religião Por definição sexual Orientação sexual Enfim Não pode ter essa divisão Nessa segregação no caso É não sei Eu acho que Seria super interessante Também Bolar De uma maneira Bem organizada E claro Que fossem as coisas Pelo menos mais próximas Mais com um tipo De combinação Estados Unidos Eles fazem algumas competições Juntos De natação Para o Olímpico Com o Olímpico E é bem bacana Olha lá Muito bacana Acho que teve até A seletiva uma vez Teve um ano Que foi junto Agora Pelo que você sabe Pelo comitê Olímpico Ou Paralímpico Pelo comitê Paralímpico Brasileiro Pelo comitê Paralímpico Internacional Não existe Nenhum movimento Nenhum descontentamento Que seja aberto Assim olha A gente está lutando Para fazer Uma mudança Para melhorar Nessa situação Não existe Que eu saiba Não tem né Tá Começando a ter um movimento De acabar com Essa farsa De classificação né Até o Daniel Dias Ele se aposentou Agora ele entrou No IPC Então Legal demais E ele vai começar Assim a bandeira dele E acabar com isso Sabe Com essa Com essa Assim Com essa mentira Na classificação né Que é assim Eu já Tem pessoas assim Eu não vou falar não Mas é pra não criar Polêmica Mas já pessoas assim Que eu conheço Que treinam Que são da seleção Que fizeram a classificação E eu tava vendo Que beiram assim Um ridículo Sabe Até eu saio Pra não ficar irritado Porque depois eu não vou conseguir Nem olhar pra cara da pessoa Sabe Porque é demais Ver a pessoa fingindo demais Assim E incomoda o Daniel Demais também né Então Até Eles tentaram mudar O ano passado Retrasado 2019 Eles tentaram mudar Um pouquinho A classificação O modo que eles avaliavam Mas piorou mais ainda A coisa né Subiram o Daniel de classe No peito Era isso Era isso que eu vi ele comentando E ele falou assim Sua não sei Deve ter nascido Uma perna aqui Que eu não tô vendo né Pra os caras Me aumentaram de classe Agora depois de 10 anos De ir para a Olimpíada Os caras vão Me subir de S4 Pra S5 né Então assim Uma coisa sem nexo Outra Tem duas irmãs gêmeas Elas são novinhas Elas tem a mesma deficiência Nascendo com a mesma deficiência Elas andam de cadeira de roda Não sei direito o que elas tem Não botaram uma na classe E uma na outra Elas tem na mesma patologia Caraca meu Chega nesse nível Chega Comparando com o termo Doping mecânico né Que alguns anos surgiu No ciclismo Isso é um doping Sei lá com qual nome né Demais é A Bia tá beirando um absurdo Agora na atualidade Viu o Michel Esse problema de classificação E assim Tipo vou te contar Uma menina Entrou de cadeira de roda Lá numa competição Que a gente tava em Vitória Aqui no Brasil né Tava em Vitória De cadeira de roda Ela começou a comer Ela se serviu de cadeira de roda Aí chegou uma hora Que ela levantou Da cadeira de roda E foi lá pegar suco Eu fiquei assim Caraca Descarado assim mesmo Agora né Vou comprar uma cadeira de roda Pra mim né Eu fico zoando Mas eu reclamo pra caramba Lá pros classificadores E tudo assim Pô Tá errado né Estão vendo que tá errado né Mas acho que tem Tem um certo receio deles ali De botar a mão na Desculpa A merda no ventilador De falar Ah tu tá fingindo Tu vai esfriar bicho Que esse doping De classificação É muito pior que o doping De tomar algum suplemento Algum medicamento Que é proibido Pela roda né Então eu acho que A pessoa se beneficia Muito mais Do que se você tomasse um doping Alguma coisa Que fizesse ela Acho que percentualmente Acaba interferindo muito mais né Positivamente Demais né Cara eu tô chocado Tô surpreso com isso Eu achei que fosse uma coisa Muito mais Regradinha assim Embora eu vi o Daniel Se queixando Sim Todo mundo tem um pouco de medo De falar a opinião Assim eu já Agora eu falo mesmo Porque eu acho que Se a gente ficar quieto Não vai sair disso né Chegou na nossa Seleção da Austrália Botou os caras Que são PC Que a gente chama né Que tiveram paralisia cerebral Na água com gelo Antes de classificar Porque daí fica todo travado né Quem tem paralisia cerebral É absurdo isso né Os caras Metem os caras dentro da banheira gelada Pra ir fazer a classificação Todo duro É complicado Que coisa Não acredita né Pra você ver né De novo Como Embora vocês Sejam Enfim Uma categoria distinta Sport ou para de esporto Você vê que a competitividade Chega nesse nível né Cara Chega E aí você falando isso cara Aí eu vou ter que assumir uma coisa né O doping deve rolar também O doping de ingerir substâncias Ô Michel Eu acho que O doping de droga mesmo né É mais difícil que a gente tenha A gente tá sendo A gente é controlado pela A BCD do doping aqui no Brasil né Que responde a UADA internacional né A gente faz teste Surpresa assim Eles podem A gente tem que preencher assim Uma rotina de área Assim onde você tá Que hora você treina E tem um horário que eles pedem Pra você Você vai ter que estar Em tal lugar esse dia Nessa hora sabe Tipo Eu sempre ponho assim Durante Sete dias por semana Por um horário que você vai estar Com certeza em casa Ou no treino né No treino às vezes muda de horário Eu ponho sempre seis da manhã Na minha casa Porque seis da manhã Eu vou estar na minha casa Com certeza né Ai eu já fiz muito teste de surpresa Muito, 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 muito Então Assim Pelo menos no Brasil Eu sei que é assim né Então Quem nada Quem mora aqui no Brasil É difícil de fazer Usar alguma coisa Porque tem essa probabilidade De fazer um ciclo Que eles fazem Eu não entendo muito disso Mas fazem um ciclo lá De sei lá De H, testosterona Sei lá Essas coisas proibidas E sabem o dia que Eu só vou Eu só vou ser testado Na competição tal Então tu consegue fazer né Então Mas a gente não Porque a gente pode vir aqui Agora bater Alguém na minha porta Tem que fazer xixi no potinho E tira sangue Aí ferrou né Então assim É mas eu não sei não Existem Também de novo Não sou entendedor Mas pelo que eu ouço Eu acho que existem Meio sim E você falando Que o cara finge Que não consegue Andar E aí cai Vai pra uma classe E chega lá Na noite Vai dançar na boate Pô É Dançar É eu também acho Dançar lambada Igual você dançava Lá em Porto Seguro Era isso que você fazia Lá com a Cris é Dava aula de lambada Estou me entregando A Cris era minha parceira De tudo né De treino De balada De tudo Isso a gente não precisa falar Dessas partes A gente não precisa falar Porque não é interesse Corta né Quando eu funcionava 100% Daí tinha que aproveitar Ai 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 Nossa Aquela época de Porto Seguro Também era bacana demais Era muito bom né Bacana demais Mas vamos lá Depois foi Iron Depois foi pra Floripa Mas Porto Seguro Tem história Floripa já tem né Porque a gente Começou no ano 2001 né Mas a gente passou Uns bons anos Lá nesse meio Aeromania de Porto Seguro Agora Suzana Vamos agora voltar Um pouco aqui Pro Pro triatlon Voltar um pouco Aqui no tempo Pro triatlon O que que você Você Eu li que você Ou você contou Não sei se foi Num podcast da Bia Ou eu li Em alguma entrevista tua Que você teve Uma lesão na Dava Né Você é lá do Rio Grande do Sul De Porto Alegre mesmo Sim Você é de Porto Alegre Você teve uma lesão No joelho Então não tem sotaque Né Tá com sotaque carioca Né Isso me deixa depressa Como não Daí eu tento falar Como não Dário que eu tenho Isso Bom Você tem que passar Um tempo lá Né Isso acho que não deve ser Muito difícil De você resgatar Essa memória É verdade Mas enfim Aí você teve Uma lesão no joelho E aí foi fazer triatlon Como é que foi essa história Foi assim Eu ferei cinco vezes Meu joelho esquerdo Né Do que Eu tive uma torção nele Que rompeu o ligamento A rótula quebrou Aquela encrenca brava mesmo Aí eu operava E não dava certo Tinha que operar de novo Não dava certo Caramba Teve uma hora que sim Que eu falei assim Ah Quer dizer Eu não quero mais operar Sabe Chega Não vou ficar Nesse sofrimento De operar Apera um monte de vezes Acho que teve um ano Acho que teve Um ano assim Que eu operei No mesmo ano Eu operei três vezes O joelho Assim Qual a idade que você tinha É Pera aí Eu acho que eu tinha Eu acho Eu acho ótimo né Mas eu tava nadando Eu devia ter uns vinte e poucos Assim Vinte e cinco Vinte e seis Eu não vou saber Precisamente ali Eu nadava Eu fui nadar no Minas Né Nessa época eu nadava no Minas Tênis lá em BH Aí eu resolvi voltar Pra Porto Alegre Pra tratar E assim Tipo Não ter que operar mais Mas daí a gente engorda Né Michel A gente que é atleta A gente Eu engordei quatorze quilos Caramba Quando eu parei de nadar Aí eu entrei numa academia Lá em Porto Alegre Pra dar uma emagrecida Quando eu comecei a poder Fazer exercício de novo No joelho melhorou Eu comecei pra academia Até pra fazer uma fisioterapia Eu conheci uma galera Ficilada pro triatlo Lá em Porto Alegre Isso já Voltei pro Porto Alegre Acho que eu já falei Aí me emprestaram Aquela fita VHS Lembra da nossa época Com aquela imagem Toda distorcida É Daquele aeronave de 84 Que o Michael Michael Phelps Você falou Que o Mark Allen E o David Scott Foram Foram aquele 89 Disputaram 89 É Palma a palma Isso Aí eu levei pra casa Assistir aquela fita E falei Cara é isso que eu quero fazer Eu lembro que eu chamei meu pai Assim Pai vem assistir aqui Daí ele começou a ver Ai já vim Já vim bomba aí Aí tipo Eu comecei a pedir pra gente montar Nos treinos de bike Eu só tinha uma mountain bike Na época Não tinha aquela bike de estrada Eu sofria pra caramba Mas a gente tem aquela competitividade Ferrada Eu passava mal ali Sofria Mas eu queria ficar na roda dos caras Ali Aí comecei a A treinar Tudo assim Me apaixonei pelo triatlo E fiz a minha primeira A minha primeira prova Foi Internacional de Santos Com certeza Tu tava fazendo a prova também Tu fez várias lá E eu lembro que Eu fui com a bicicleta Toda Eu não fui de mountain bike Mas eu fiquei emprestada Na bicicleta Com capacete de andar De windsurf E saída Tipo Aquela assim Começando mesmo E daí depois que eu fiz Fiz a transição Da natação Pro triatlo Falei Puta é isso que eu quero fazer É que eu brinco Quando a gente tá No meio da minha A gente já tá pensando no outro O Michel A gente já fica Então é assim Aquela coisa que A primeira vez que eu fiz Eu já fiquei assim Gostei muito E essa primeira competição Eu fiquei conhecida Com a doida Que saiu de toca Pra pedalar Porque eu nadava bem pra caramba Na época ainda Então eu não lembro direito Michel Até tu me corrija Acho que saia profissional masculino Primeiro Olha Minhas memórias A minha memória é muito ruim Pra essa época Não sei porquê Mas não Eu acho que não tinha divisão Suzana Eu acho que não tinha Não tinha? Era todo mundo junto? É que o Internacional de Santos Era um pouco diferente O Núbio queria dar destaque Lá pros gringos Eu não me recordo Mas enfim Aí você saiu na frente Já com a toca E pedalou com a toca Eu saí assim Entre os primeiros homens Da água Eu lembro que No fim Depois eu descobri Que era o Gustavo Garzon Lembra do Gustavo Garzon Claro, claro Ele olhou pra trás E ele falou Pô, mulher Mulher se vindo junto comigo Ele nadava pra caramba Eu lembro Michel Tinha uma possibilidade de nadar E eu nadava pra caramba Então eu saí junto com ele Mas depois eu morri Depois eu morri Mas assim Então É bem bacana Essas recordações que a gente tem Muito E o que E o joelho então Aí já melhorou Porque você já tava fazendo o triado Melhorou Eu tenho muita dor no joelho até hoje Porque eu botei três pinos Aquela coisa Até o médico falou assim O meu ortopedista na época Falou assim Não vai conseguir correr de novo Pô Aí ele errou Errou feio Mas assim Até hoje me incomoda ainda Mas é uma dor que eu acostumei Pô, já tem sei lá Trinta anos que aconteceu isso Então A gente acostuma E o que que você Tudo bem O Iron Man Ainda mais o Iron Man de 89 Do jeito que eles transmitem a prova Você fica super empolgado Os caras lá que transmitem NBC Sei lá Pelo menos naquela época Era realmente muito empolgante E aí Tem aquela emoção Tem aquela emoção Aquela coisa É, e tem o cenário Você no Havaí Aquele lugar, né Maravilhoso Paraíso Demais Lava e tal Mas na hora que você experimentou o triatlon Você Você Assim O que que Porque o triatlon de novo Você já falou isso algumas vezes aqui Durante a nossa conversa Sobre como o triatlon cansa Que você não consegue cansar Dessa maneira agora Na natação Cara E claro Aquilo lá dá um Você toma um susto no começo Fala Nossa meu Isso aqui É verdade Mas você fica motivado Para participar da próxima Nossa, demais E o que que você viu assim Você viu que você Era boa Você viu que O fato de você ser uma super nadadora Aquilo já te colocava Numa posição de vantagem Perante a concorrência Ainda mais naquela época, né Que Enfim Não tinham muitos nadadores Que vinham para o Para o Para o triatlon O que que te motivou A continuar E E claro Depois Se tornar a super triatleta Que você foi Foi, Michel Acho que assim Quando eu vi aquela competição De triatlon É o desafio, né Eu gosto muito de desafio Então aquilo assim Já Quando eu assisti Quando eu comecei a assistir Aquela prova ali na televisão Eu já falei Puta, eu quero fazer isso Sabe Assim, eu gosto muito de desafio A gente é muito competitivo, né Então assim Eu vi que era O triatlon Assim, te levava ao limite Ali de 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 desafio, né De De competição Assim, então Eu já E a primeira vez Que eu fiz Eu sofri pra caramba Tanto que eu não tinha noção Nenhuma De quanto tempo Eu já li Mas eu estou lembrando Esse que eu fiz Que eu não lembro Que ano que foi Tu ia 2,5 Voltava 2,5 Depois tu ia 2,5 Para o outro lado Voltava 2,5 E eu achava que Eu ia de volta Já tinha acabado Aí eu vi E ele falou Acabou Graças a Deus Eu não aguento mais Aí o cara falou Não, tem que ir Vai para lá Eu falei Caraca, tem mais Então assim Eu cheguei assim Acabada, né E Mas já assim Naquela assim Cara Eu vou fazer outro Tem que já Assim, tipo Quero fazer melhor Tudo assim Foi aquela coisa de Desafio mesmo De desafio Que foi assim Foi um negócio Desafiador pra mim E logo eu já comecei A fazer Ironman também Então E aí A tua vontade Quando você percebeu Que o triatlon Era um esporte legal Você ainda estava fixa Com aquela vontade De experimentar Essa prova Que você viu lá no Havaí Aí você começou A entender Que você conseguiria Se classificar E tudo mais Sim Quando Depois que eu fiz O primeiro triatlon O foco já era Para fazer o Ironman Eu já comecei a pesquisar Como é que eu faço Como é que é Blá, blá, blá Tudo Aí Comecei a fazer Fiz o primeiro Meio Ironman E Aí já fiquei frustrada Daí eu lembro Que falavam assim Pra mim Tinha uns que falavam assim Ah, fez meio Ironman Faz Ironman É a mesma coisa Eu falei Não, não é por aí não A gente sabe que não é Não tem nada a ver Não, Michel Então assim Tipo O objetivo sempre foi Já fazer o Ironman E Aí logo eu conheci a Cris Que também era Fissurada Eu já tinha feito Acho que dois Que eu não fui fazer O meu primeiro Eu não lembro agora Mas é E a gente Teve um Ironman De 95, Michel Lá na Bahia Esse eu nunca vou esquecer Porque eu competi assim Claro que a gente Tá competindo com todo mundo Mas a minha competição Era com a Cris E a Cris era eu Uma queria ganhar da outra E a gente tava ali Chegando na Pra entrar na cidade Como é que é Aquela subida que tem, Michel? Não esqueci o nome agora Quando a gente tava Entrando na cidade ali Ela nem passou, né? Pelo menos chamava No percurso daquela época Acho que é o Pick and Pay Hill Alguma coisa assim, não é? Que é o do mercado É, acho que é isso aí mesmo Eu lembro que tu pega a bike Daí Ali você sobe Logo sobe pra pegar o estradão Exato, é Foi naquela descida ali Que ela me passou E eu fiquei muito puta Ela com aquele sotaque De paulista que ela tinha, né? Ô meu, tem alguém Ô meu, não sei o que Tem alguém Tem alguém na nossa Mulher na tua frente Eu falei Vai tomar Mano, Deus sabe Eu xinguei ela E passou assim Mas depois faça, né? Depois a gente chegou lá Ela ficou me esperando A gente se abraçou ali E festejou Mas é Eu gostei muito Dessa adrenalina Assim, de Pô, vai aguentar 3.800, 180 e 42 É um mega desafio É um desafio, né? De fazer assim E eu vou te falar Eu ainda vou fazer outro Tá nos meus planos isso Fazer como eu conseguir Agora, sei lá De handbike Eu já pego umas dicas Pra Jessica Misali, né? Então Que aliás Na semana Que vem Ela vai estar aqui Você Eu quero também Perguntar disso Do triatlon Da sua Escolha pela natação E eventualmente Não pelo triatlon Não ter passado Pro triatlon Mas antes Você participou De 13 provas De Ironman Quais eram Além dessas 3 Do Havaí? Você chegou Não tinha Ironman Aqui no Brasil Nessa nossa época, né? Tinha, tinha Você chegou a correr Uma prova de Ironman Eu fiz duas vezes Aquele cabra da peste Lá em Fortaleza Ah, você chegou a fazer? Cheguei a fazer Nossa senhora A prova de Ironman Esse foi Eu me perdi Na competição Fui errado Pulei muro Com a bicicleta O primeiro foi bem Foi cheio de emoção E aquele foi duro Tinha, venta muito lá Nossa, venta E não tinha muita estrutura Na época que eu fiz Acho que se não me engano Foi Acho que foi o primeiro Que eu fiz Foi o primeiro ano Que teve, Michel Eu não vou saber agora Que a gente vai Vai ficando velho E vai perdendo os anos Vai perdendo as datas E só tinha eu E aquela Vanusa Maciel Não sei se tu lembra Aquela menina Que mora em Se não me engano Ela mora em Floripa Agora E a gente A gente foi Ela ganhou de mim Não dizendo Que foi por causa disso Mas eu fiquei Acho que uns 40 minutos Perdida lá Na estrada Sem saber Pra onde que eu tinha que ir Pra onde que eu tinha que ir Tinha pouca sinalização Uma prova assim bem É, naquela época também As coisas eram muito mais amadoras Hoje em dia Sim, é Acho que nem sobrevive Uma prova dessa O Cabra da Peste existe ainda Mas tá bem melhor organizado Existe ainda, né, Michel? Existe, existe Mas quais outras provas? Você ia lá pro Canadá Com a Cris Que a Cris eu sei que também Ia lá pro Canadá Fazer prova Você foi fazer prova De Ironman fora? Fui, fui Eu fiz três Duas na Alemanha Da Alemanha Foi muito bacana Não sei se chegou a fazer O Ironman de lá De Rote Não sei nem se tem ainda Mas é uma prova Muito Foi muito legal também Havaí Floripa É o que mais que eu fiz A gente até se perde, né Mas é Acho que eu fiz Se não me engano Cinco a seis em Floripa Ah, porque você pegou A época de Florianópolis Tá certo Agora que eu tô associando É isso, é Ah, tá certo Entendi A gente não consegue puxar Naquela época Não tinha computador, né, Michel? Então você fica só Cara, é difícil, é Eu tenho aqueles livrinhos Do Ironman da Bahia Eu tenho, né Que era aquele livrinho Com resultado ainda No papel ainda Sem ser no computador E é muito bacana Se tu relembra Agora eu tô escrevendo O meu livro, né A minha biografia Não sei se eu te falei isso, Michel Não, não, que legal Que bacana, cara Então eu fui lembrando De algumas coisas A gente vai puxando Da memória ali, né Puta, aquele Ironman Aconteceu isso Que aquele Ironman Aconteceu aquilo, assim Aí eu falei Não falei de todos Que eu nem vou lembrar De sim direito Mas eu falei do primeiro Dos Ironman Do Havaí O ponto no livro Do Ironman da Alemanha Assim, que foi bem marcante Pra mim O ponto também E tá pra sair o livro Acho que no início Do ano que vem Eu vou publicar Oh, coisa boa Já tem título? Pois é Eu ia te falar isso O título tá bem difícil De escolher De escolher Ficou muito tempo Ia ser as suas marcas O nome do meu livro, né Mas aí, pô Tem triatlon Não tem nada a ver Com as suas marcas Com o triatlon Então eu tô pensando Assim, um nome Que abranja tudo Assim, todas As fases da minha vida, né O natação convencional O triatlon E depois o paradisporto, né Então, mas assim Bom, quem tiver te acompanhando Pelo teu Instagram Pelo Twitter E tal Vai ficar sabendo Na hora que o livro Tiver disponível Fica a dica aqui Pra leitura O teu filme O filme Você participou primeiro Daquele documentário Para todos Sim, aquele é muito bacana Que eu assisti Só uma parte E eu descobri ontem Do filme, né Um dia para a Suzana Mas não teve Não tive como assistir De ontem pra hoje E tá no YouTube Disponível pra alugar Tá disponível pra alugar No YouTube Você disse que saiu Do Netflix Eu fui no YouTube E de fato tá lá Saiu, saiu, saiu Eu vou colocar um Os dois estavam Para todos É Não, não Um dia para a Suzana Tá É E você acabou Me dizendo ontem Que assim Você não achou Que o resultado Ficou como você Queria que ficasse Uma coisa mais Do lado da Suzana Atleta Mas de onde que surgiu Essa possibilidade Porque é legal, cara Você ter um Um filme Que conte a tua história O filme é de 2018 Ou 2017, né O dia com a Suzana Foi 2018 2018 Cara, se imaginar Que daqui a 5, 10, 15 anos Esse filme vai estar aí E você vai poder relembrar Daquilo E fica, né Mais uma marca Na tua carreira Sim E passar a mensagem Que é a mensagem Que está intrínseca Em todo atleta Pessoa com deficiência Todo atleta com deficiência De motivar De inspirar As pessoas Isso te dá Muita satisfação Não te dá? Ah, dá É que eu falo Assim para você, Michel Sem duvidar Uma vida Que eu consigo melhorar Eu dou muita palestra Também, né Michel Depois eu recebo Um monte de e-mail Mensagem Assim, puta Eu voltei a fazer Esporte Ficar de você Então é uma coisa Que me deixa muito feliz Até as pessoas Que tem uma dança Grave, né Como a minha Às vezes ficam Meio perdidas Ali Sem ter um Sem ter um caminho Para Acha que está Que acabou Como eu achei Também Certos momentos Que eu não ia Conseguir Passar por isso Então assim A chance que eu tenho De mudar um pouquinho A vida das pessoas De dizer que Putz, vai que Vai que se consegue Vai, acredita que dá E Isso me deixa muito feliz Acho que vale mais Que qualquer medalha Que eu tenha ganho Assim, tu poder Ajudar uma pessoa Que está passando Por um momento desses Também Então é bem bacana Ter esses dois filmes E o dia-a-dia Mesmo ali De De treino Que eu tento Postar bastante Nas minhas redes sociais Ali De meu dia-a-dia Você Isso é muito importante Para mim Não, com certeza Você Se beneficia Disso também Né, Suzana Porque acaba sendo Quase que uma Uma autoterapia Né, a hora que você fala A hora que você Você se coloca Naquela pessoa Que está narrando A própria história Você acaba também Se descobrindo E se aceitando E Muito E Cara Afinal de contas Você tem que ser Uma pessoa Que gosta de você Mesmo Aliás Isso é uma máxima Pelo menos Para a gente Procurar felicidade Se você não gostar De você mesmo Você não vai gostar De ninguém Você não vai ser feliz Então eu Tenho a impressão Que Até a tua própria Presença no Instagram Que é onde eu Acompanho bastante E eu acho super legal Porque, cara Primeiro que parece Que você leva jeito Né, assim Pra mim Você fala super legal Você está super desenvolta Não é igual Algumas pessoas Que a gente vê Que são meio Travadas E eu acho que Cara, isso motiva Tanto e inspira Tanto as pessoas Cara Você Você Lembra Se houve algum momento Algum ano Aí dessa tua fase Pós-diagnóstico Que você Já tinha aí Passado pela depressão Já tinha se aceitado Um pouco melhor Que aí você falou assim Não, cara Agora eu não vou Só me aceitar Eu vou usar A minha A minha plataforma Que sou eu Você, Suzana Pra poder divulgar Isso pras pessoas Pra ver que não é Um bicho de sete cabeças E se for um bicho De sete cabeças A gente consegue resolver Né Houve algum momento Assim Que te marcou E que você falou Não, alguém te aconselhou Tipo, ah, Suzana Faz Pô, você é tão bacana Né Pra motivar as pessoas Ah, já Vários momentos Assim que Ainda mais as pessoas Que tem Uma doença Dengenerativa Tipo, eu fico muito assustado Né De ter esse diagnóstico Como eu fiquei também E E eu falo assim Cara Acho que Eu falo pra essas pessoas Eu falo pra eles acharem A natação deles Né Porque não é Não precisa ser especificamente A natação, né Eu acho que a pessoa Tem que ter um Assim Ter a certeza Que consegue fazer Alguma coisa Apesar da doença Né Então É É isso que eu tento Passar pras pessoas E assim Eu tive vários momentos Que as pessoas Pegam o meu contato Nas minhas redes sociais Eu tenho meu site Deixa eu te dar uma olhadinha lá Né Dei, dei sim Então Então eles pegam o meu contato Me mandam mensagem Me ajuda por favor Não sei o que Eu tô assim Sem propósito Eu tô achando que Tudo acabou mesmo Então é uma coisa muito bacana Pra poder ajudar essas pessoas Né, Michel E eu acho que o filme É muito difícil Né Mas é aquela coisa Eu tropeço No buraco E faço por cima Até posso cair Né, Michel Mas eu levanto rapidinho É, foi o que eu falei Aqui no começo É cair e levantar É a sua mensagem É isso É isso que eu falo Com as pessoas Que me procuram Assim De uma certa maneira Isso, entrou uma música O que eu falo Nossa, desculpa Não, não tem problema não Nossa, não tá apagando Ainda bem que tu pode cortar Né, Michel Não, mas é que Olha, eu não ouvi nada Aqui Não sei Que música é essa Não, começou a tocar o telefone Aqui O barulho do taco Do telefone E Mas é aqui que a gente tá falando Né, Michel Não, do seu papel Né, você tava falando aí Dessa importância Que você também já enxergou De poder passar Sendo simplesmente A mulher que você é Mas não simplesmente Somente sendo a mulher Que você é Mas também Tendo esse papel De assumir Fazer palestras De poder ter O seu próprio canal Né, Suzana Eu falo isso Pra algumas pessoas Mais novas aqui Que passam pelo endorfina Quando nós éramos Triatletas A gente tinha que esperar A revista sair O jornal Na segunda-feira Da cidade Onde a gente tava Lá de Santos A tribuna Cortar Porque não dava nem Pra pegar na internet Né, você tinha que cortar Depois a foto A sua foto Que falava da Suzana Juntar isso Num albinho E depois mostrar Pro seu patrocinador Verdade Agora bem mais simples Né, Jal Bem mais simples Então, então Então é legal Essa É legal saber Que você também Se aceitou Nesse nível Ao ponto de Não somente Se aceitar Mas de querer Irradiar Mostrar Essa mensagem Né E essa aceitação Pra outras pessoas Sim E aí a gente Enfim A gente Eu quero saber Do triatlon Agora já já Mas E claro Que eu imagino Né, que Quando você foi Diagnosticado Aos 37 anos A Mayla Era bem pequenininha Ainda E isso deve ter Conturbado Ela tinha acabado de nascer Então isso deve ter Conturbado tudo Né, na tua Enfim Na tua vida pessoal E psicologicamente Deve ter sido uma barra Né, porque ter filho Não é a coisa mais simples Do mundo Embora seja a mais natural Do mundo Né, a gente sabe Que quem já passou Por isso Sabe que As mudanças hormonais E tudo mais Nas mulheres É bem complicado Depois tem a história Da rotina A rotina do casal A rotina Né, a sua própria rotina Para de fazer esporte Né, né E você tinha vindo Dos dois meninos De uma gravidez Que eu entendi Que foram gravidezes Super simples No sentido De que Né, assim Você continuou praticando esporte Dentro do Né, da segurança É E eles ainda estavam Com uma idade Também pequenos Dependendo de você Aí veio o terceiro Filho Aliás Já demonstrei A sua coragem Né, de ter três filhos É Todo mundo fala isso Para mim É Foi estreado Até no número de filhos Né É verdade É verdade Você estava querendo Uma menina Foi isso Ou Enfim Por que que você Resolveu ter três filhos Estavam buscando uma menina A Mayla Foi de presente Não estava programada Mas veio de presente Para a gente Ah, entendi Que legal Que legal A Mayla É jogadora de vôlei E a fissurada de esporte Também Uma mulherão Alta Enfim Mas Mas Você também deve ter encontrado Muita força Né, Suzana Em querer voltar Da depressão E desse quadro Né Do prognóstico Que os médicos te davam Ah, você vai ter É Um Alzheimer parcial, né Ou um Alzheimer não padronizado Eu li alguma coisa Você falando disso Demorou para ter esse diagnóstico Mas Era Parkinson Parkinson, perdão Parkinson Mas você não treme Aliás, como é o nome Da tua síndrome Que eu vi num vídeo Depois eu não lembro Mas Síndrome RIS É Múltipla Atrofia dos Sistemas É não, mas não tem o nome RIS É porque antes Essa patologia Essa mesma patologia Antes ela tinha o nome De síndrome de chá hidrage Ah, chá hidrage Não é RIS Ah, mas agora mudou Para Múltipla Atrofia dos Sistemas É, já faz tempo Mudou para Porque as pessoas ainda Guardam mais Essa chá hidrage Porque ficou há muito tempo Tendo esse nome, né Aí depois que passou Para Múltipla Atrofia dos Sistemas Eu não sei direito Por que mudou Bom, mas enfim Você deve ter encontrado Também Uma luzinha no final do túnel Que é assim Cara, eu preciso me reerguer Porque eu tenho três filhos Né Eu quero Com certeza É, eu quero poder Enfim Ver eles crescerem Ver eles crescerem Apesar de De todo O lado negativo Que vinha com a doença E com o não diagnóstico E tal Sim Como é que foi Ter passado por isso O que que você descobriu É A seu respeito É Depois que você passou por isso E saiu desse Desse túnel escuro Da depressão E do diagnóstico Da doença E das dificuldades físicas Quer dizer Cara, foram várias pedras Que foram jogadas Em cima de você Para te Focar literalmente E de repente Você sai Consegue sobreviver A isso E eu imagino Que você Deva Talvez ter Se surpreendido Ou descoberto Muitas coisas A seu respeito Que talvez Estivessem ali Guardadas E você nunca Precisou acessá-las Uma coisa Uma coisa que tu falou Agora eu lembrei Quando eu comecei A escrever Esse meu livro Quando eu passei Por essa parte Escrevendo essa parte Tinha hora Que eu tinha que parar De escrever Que eu começava A ficar mal Não é ficar mal Eu me emocionava Com a minha vida mesmo Eu pensava Como que eu consegui Passar por isso tudo E continuar Então assim A gente Tu também Tem tuas filhotas E a gente sabe Que o maior medo Que a gente tem É de faltar pra eles Nossa senhora Então assim Aquilo me deu um pânico E de certa maneira Aquilo me Assim Como eu te falei Eu passei Por todas as fases Da doença Mas Eu falei assim Pô, não posso desistir Não posso desistir Porque eu tenho três filhos E se eu desistir Vai ser ruim Assim Eles vão ver que eu desisti Não sei se você está me entendendo Eu não posso desistir Eu tenho que mostrar Que apesar de todas As dificuldades A gente não pode desistir E foi isso Foi o ponto maior Pra mim De dar a volta por cima E voltar Até alguma esperança Alguma Chegou uma hora Que eu achava Que eu ia aí mesmo Eu perdi toda Qualquer esperança Que eu tinha De voltar De não acontecer O que alguns médicos Falaram pra mim E uma coisa Que me mexeu muito Comigo também Uma vez que eu fui Lá no Rio Em Botafogo E uma amiga minha Me levou Porque eu já não estava Conseguindo ir mais sozinha Aí a gente Sempre que eu era um médico novo Eu tinha aquela esperança De ele descobrir alguma coisa Que pudesse me melhorar Ou pelo menos Retardar a doença E esse médico Foi bem grosseiro comigo Ele falou assim Eu sei que você tem filho Você me falou que tem filho Então eu não tenho mais nada Pra fazer pra você Você se prepara aí Porque você não vai ter Mais muito tempo De vida Mas ele falou De um modo grosseiro Pra mim Aí eu parei Me deu aquela assim Na hora assim Raiva até Eu falei assim Olha só Tu pode descer aqui De um ônibus Descer aqui Pegar teu carro E um ônibus Vim e enfitar teu carro Contra o muro E ainda vou no teu enterro Falei pra ele Aí eu falei Não tira a minha esperança Tu não pode tirar a minha esperança E tu não tem bola de cristal Pra subir o dia que eu vou morrer Então tem mais sensibilidade Com as pessoas que vêm aqui Porque tu pode tirar A esperança delas também E aquilo assim Me deu a vontade De provar pro cara Que eu ia ficar Bem mais tempo aqui Então Aí juntou Quando eu descobri Esse meu médico Que me trata até hoje E ele foi muito bacana Desde o início Comigo Nunca falou isso pra mim Isso nunca deu um tempo De vida pra mim E E aí tá aí Os seis meses Que ele me deu Não lembro Um ano Já são 16 anos Que eu tô Que eu tô no meu bônus Aqui né Porque eu brinco Eu tô no meu bônus E vai longe Cara O esporte Com certeza Te ajudou fisicamente Porque ainda você me explicou Ontem Essa questão da respiração Total Muita Sim Você tem uma limitação Na tua capacidade pulmonar Se eu não me engano Você tem 50% Aproximadamente Da tua capacidade É mais ou menos É mais ou menos Às vezes eu fico Eu acordo com a boca toda roxa Eu sinto bastante falta de ar Mas a gente se acostuma Com tudo na vida né Michel Até com falta de ar Então assim Tipo Eu não Eu fiquei muito assustada No início né Mas é uma coisa assim Tipo Até eu fui Na última vez Que eu fui no meu neurologista A hora que eu Que eu tava entrando na sala Tava saindo O paciente dele Antes de mim né E o paciente dele Esse cara Ele tinha Múltipla atuação dos sistemas Ele tava na cadeira de roda O enfermeiro Empurrando ele né Tipo Eu tava com tracostomia Então é Assim Eu me sinto assim Privilegiada De estar Como eu tô hoje né Eu Moro sozinha Eu faço as minhas coisas Sozinha Eu dirijo O carro Eu não uso Eu não uso oxigênio Já tive que usar Em alguns momentos Mas assim No dia a dia Eu não uso Então eu me sinto assim Eu tenho Eu parei de perguntar Por que comigo E pensei assim Pra que que foi acontecer Isso comigo né Qual que é o motivo E eu descobri Que esse é o meu motivo Assim De Fazer as pessoas Acreditarem que Não acabou né Que a gente pode Continuar lutando Que pode continuar Fazendo as coisas Que a gente ama Assim Com as nossas famílias E que não acabou Eu tive esse sentimento Nessa hora Que esse médico Falou isso pra mim Em primeiro Eu senti assim Puta acabou Eu não vou Não vou durar muito tempo E a gente Todo mundo sabe Que a gente vai morrer Quando dá um dia Quando dá uma validade É terrível É horrível Eu imagino Isso Foi bem difícil pra mim Então quando eu tô escrevendo Livre contando essas coisas Tem hora que eu me emociono Que eu choro Eu tenho que dar uma parada Porque eu falo assim Cara como que eu consegui Passar por isso E tá aqui ainda né Foi bem difícil né Eu não posso falar Mas foi bem difícil Você Você ouviu falar De uma ciclista alemã Que eu acho que agora Foi 2019 O comecinho de 2020 Que sofreu um acidente Na pista Velódromo Não Cristina Vogel Não vi Ela sofreu um acidente No velódromo Super Ah tá Foi no velódromo Desta né E ela ficou Não sei se Paralisada da cintura pra baixo Ou se ela ficou Tetraplégica Mas passou um mês Ela deu um depoimento Que eu não sei como é que tá hoje né Tanto é que Onde eu ouvi esse depoimento Ainda as pessoas falaram Bom Talvez seja ainda alguma coisa Meio pós-traumática né Mas ela meio que falou assim Cara Eu tirei um alívio Um peso grande Dos meus ombros Ela disse Porque agora Não preciso me dedicar E treinar Igual a gente imagina Que um alemão treina Né É Pra caramba É E Enfim Surpreende né Alguém falar isso E a gente conversou Também ontem Sobre aquela emoção De você entrar No estádio olímpico E tal E ainda tá falando Com Com quem Com o Caipo Não sei Com qual Qual dos teus Com o Caipo Ele falou Levanta a mão Eu tô te vendo Eu tô te vendo Nossa Aí eu me acabei de chorar Ele falou Eu tô te vendo Eu tô te vendo Não sei o que Que legal Foi assim Foi muita emoção Mas aí você falou Aquilo né Que a gente conversou Ontem Você não sabe Se você Se você Tava grata Por ter tido A doença E tá podendo viver Aquele momento Ou se você preferia Claro Não ter tido a doença E aí a gente Divagou um pouco Sobre isso Eu queria que você Falasse um pouco Dessa ambiguidade Porque tua vida Mudou Muito Mas cara Você conseguiu Encontrar o seu caminho De novo no esporte Sendo que você Tem o esporte No sangue No DNA Enfim Então a sua vida Mudou um pouco menos Do que poderia ter mudado Poderia ter mudado Radicalmente E você ter ficado Prostrada Num quartinho Confinado Só fazendo fisioterapia Como é que é Essa sensação Também Não sei se você Já passou por isso Na hora de transcrever Para o teu livro Como é que você Acessa essas memórias De estar ali E de repente Fala Meu Eu só estou aqui Porque eu tive Eu fui diagnosticado Com essa doença É como eu te falei Ontem A gente nunca sabe O lado da balança Que eu estou Mas assim Claro que eu não queria Ter essa doença Não é uma coisa Assim fácil Mas eu penso Em tudo que ela me trouxe Né, Michel Foram três Paralimpíadas Cinco campeonatos mundiais Três Parapãs Viajei o mundo Viajei muito Conheci muitos lugares Diferentes pessoas Que eu jamais conheceria Se eu não tivesse Entrado no Paralimpíada No Paralimpíada Então eu acho que E ter essa doença Entrar para o Paralimpíada Realiza só um dos meus maiores sonhos Que foi participar De uma Paralimpíada Eu sempre quis participar De uma Paralimpíada Desde pequenininha Eu conto isso no meu livro Que a minha mãe Me dava bonequinha Que na minha época Eu era pequena Menino ganhava bola Menina ganhava bonequinha Panelinha Hoje mudou um pouco É uma sacanagem Isso E eu pegava Quebrava meus bonequinhos Tirava a roupa Tirava o tênis Vestia um maiô nela Pintava assim Botava medalha Sabe Então era O dia que estava na Olimpíada E desde pequenininha Minha mãe ficava louca Porque Estrega tudo aí Não vou te dar mais nada De brinquedo A minha parede do quarto Eu lembro que Quando eu tinha lá Meus oito, nove anos A parede do meu quarto Era cheia de florzinha E eu comecei a colar em cima Foto de esporte Foto de natação De vôlei E ela ficou Está estragando a parede Do teu quarto Eu falei Não, mas eu não quero Essa parede de florzinha Eu quero essa parede de esporte Então foi sempre Muito forte isso Na minha vida Então eu estou Me perguntando assim Ah, como é que você começou No esporte? Eu falei Cara, eu já nasci pronta Não preciso nem Nem, nem, nem Não tem explicação A gente tem coisas Que a gente não explica E o meu amor O meu amor pro esporte É gigante E a minha mãe Eu tenho dois irmãos mais velhos Quando eu nasci Ela falou assim Agora vai nascer Minha princesinha Aquela coisa Vai enfeitar toda E eu nunca curti isso Então E a Mayla Minha filha Foi assim também Então acho que isso é genético Mas é É assim Eu sempre fui aproximada Por esporte E o esporte O que eu falo Quando eu falo Quando eu dou palestra Tudo me choca Porque o esporte Me devolveu esse amor Que eu tenho Imensamente mais agora Com a minha vida Com esse tempo de sobrevida Que eu tive Mesmo com todos Esses diagnósticos ruins Então eu olho pra trás E falo assim Putz, foi difícil Mas eu estou aqui Estou fazendo o que eu gosto Eu amo treinar Eu gosto de Tipo domingo Eu já fico meio incomodada Que está faltando alguma coisa E assim Mas eu já desci ali Pra academia aqui do prédio Já pedalei uma horinha Porque eu estou fazendo dieta E eu Já tomei uma bronca Porque eu tenho que emagrecer A gente é pesado Toda semana Com o netrocinista Se tu sai dali um pouquinho Já leva a bronca Então Eu sou fissurada Eu gosto pra caramba Mas acho que tem um pouco assim também Então A gente gosta de competir Eu não me vejo mais Refém dessa situação Por muitos anos Eu fiquei refém disso Tipo assim Você precisa fazer alguma coisa Eu preciso É um peso, né Mas eu não reajo tão mal Quando eu não faço Por exemplo Hoje não deu Cara, hoje eu tentei De todos os jeitos Não consegui E não vou conseguir Até o final do dia É fato Ah, mas você não tem que Se cobrar por causa disso Exato, né Agora, claro Você é diferente Porque você é atleta E você vive disso Mas ao mesmo tempo Caramba E agora Como eu faço parte Da seleção brasileira Me cobram também Pra caramba, né Então é uma coisa Que às vezes sufoco, né Às vezes você fica assim Pô Tá ficando pesado E o copo foi enchendo E acho que ele derramou Lá em Tóquio, né Essas provas ruins Que eu fiz Tudo que aconteceu lá Mas assim Foi a competição Da minha vida, Michel Que eu posso te falar Com certeza Foi a competição Que eu mais aprendi Assim, de Do que aconteceu Eu treinei muito Teve aquele negócio Da pandemia Eu tive que ficar Correndo atrás de piscina Pra treinar Eu fui pra Porto Alegre Fui pro Rio Vim pra cá Voltei A piscina que ia fechando E abrindo Eu ia indo Meu Deus do céu Então assim Foi bem complicado E eu não tinha treinado Pra fazer aquilo Que eu fiz lá Então assim Foi muito decepção Assim, eu fiquei mal Fiquei triste Decepcionada Comigo mesmo, né E quando você para Você trata de alto rendimento Você não tem mais isso, né Você vai quando dá Você vai quando quer Você vai quando desafina Então é bem diferente Os dois lados, né Agora Você 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 pensa Com bastante recorrência Que Que Talvez Você esteja Numa sobrevida Eu não sei Se isso é sobrevida Enfim É um assunto Que a gente pode Ah, mas é bem isso Mas Mas você pensa Isso com recorrência Tipo assim Cara, eu não sei Se no ano que vem Eu vou estar Com essa mesma mobilidade E tal Ou O próprio esporte E o teu trabalho Ele te mantém É Vamos dizer assim Longe desses pensamentos Pelo menos Numa base Mais frequente Ou todos os dias Quando você acorda Eu entendi que você Acorda com mais rigidez Todo mundo tem essa rigidez Matinal, né A gente acorda Mais duro Se você for fazer alongamento No final do dia Você está muito mais alongado Do que de manhã Né Via de regra E você tem isso Exacerbado Né Mas É uma coisa que Quando você acorda Você pensa E agradece Cara, que bom que eu estou aqui hoje Mas eu não sei Se eu vou estar aqui Amanhã no sentido Daqui a um ano Fazendo esses movimentos E tudo mais Ou é uma coisa que você Já também se habituou E vive Vamos dizer assim Como nós vivemos A gente sabe que a gente vai morrer Mas A gente não sabe quando Então a gente vive Eu vive pensando nisso É Você fica pensando nisso Não que você vai morrer Mas assim Que a doença vai evoluir Que daqui a pouco Você vai perder mais movimento Ou você já está vivendo Enfim Cada dia numa vez É Exatamente o que eu te falei É um dia de cada vez Eu nunca sei como é que eu vou estar amanhã Se eu voltar aqui amanhã Então assim Todo mundo tem essa Tem essa possibilidade Mas assim Já me incomodou demais Eu já fiquei Bem Bem assim Fiquei quase maluca Num tempo aí Que teve um médico que eu fui Um desses aí Que falaram que eu ia morrer rápido Ele falou que Era para me preparar Que ia ter um dia Que eu fosse levantar E não ia conseguir caminhar mais Puta Aí eu pirei Eu acordava de noite Ficava dando volta na cama Sabe Indo para lá e para cá Porque você estava caminhando ainda Aí assim Aquilo foi assim Um aviso para mim Se tu for viver assim Não vai aguentar Com essa neura De o que vai acontecer Claro que às vezes eu penso Não tem como Até assim Voltando para o esporte Eu não sei Se daqui a três meses Eu vou estar assim Ou se eu vou ter piorado Da minha patologia Eu vou estar conseguindo Nadando com o meu nada hoje Então isso Assim me deixa às vezes Preocupada Mas é o que eu penso Não adianta ficar preocupada Pois é Você não vai resolver nada Ficando preocupada Não vai acontecer Agora você acha que o esporte Para você Ele te ajuda Se é possível Você enxergar essa divisão Ele te ajuda mais Pelo fato Da atividade física em si Ainda mais Uma atividade Que envolve De uma maneira assim Tão séria A respiração A capacidade cardiopulmonar Uma atividade aeróbia Por mais curta Que as suas provas sejam Ou O esporte Para você É de fato Um remédio Para a sua cabeça Para se manter Bem Estável Focada E Satisfeita E feliz Com a tua vida Acho que é um pouquinho Dos dois Tira um pouquinho Das duas opções Acho que Como eu faço O que eu gosto Eu gosto muito de treinar Para mim Eu não vou Para lá Puta caraca Tenho que cair na água Agora Estou sem vontade Claro que tem dia Que se está melhor Ou pior Mas não passo Se a minha cabeça Não ir no treino Eu vou De qualquer jeito Eu vou E Acho que Me ajuda muito Isso Quando eu descobri Que eu pudesse Virar atleta de novo Melhorou muito O meu psicológico Que a gente Acho que tudo acabou Tem hora que O que eu vou fazer agora Meu maior medo Até hoje Claro que eu não penso Isso todo dia Mas antes No início Eu pensava muito mais É de ficar Dar trabalho A pessoa que precisar Dependente de alguém Para fazer as coisas Mais básicas Você ficou um tempo Dependente de alguém Porque a Rosana Merino Falou isso aqui Na nossa conversa Que enquanto ela estava Dependendo de alguém Ela até fez uma piada Que acho que o enfermeiro Era super bonitão E tal Mas Mas ela Não deu essa sorte não Não deu essa sorte não Mas ela falou Que a hora que Que ela se liberta Dessa dependência De ter alguém O tempo inteiro Para te dar sopa Sei lá o que Que dá um alívio também E te dá mais um up Na moral Você teve então Essa fase De que você tinha alguém Para te ajudar Eu precisava de ajuda Não tanto assim Como ela Porque acho que ela ficou Teta Acho que ela não conseguia Ela não tinha praticamente Movimento nenhum Eu só não conseguia Fazer as coisas assim Tipo Eu tive que usar fralda Nisso que eu Fiquei com muita Eu tenho ainda Mas agora eu sei controlar Eu não uso mais fralda Mas no início Me tacaram uma fralda Eu não conseguia comer Botaram sonda Para comer Mas foi rápido Porque eu Eu sempre quis Depois que eu comecei A fazer o tratamento Eu tive a melhora Disso Eu consegui Eu tenho uma vida Normal Assim como todo mundo Só com um pouquinho mais De dificuldade De fazer Fazer algumas coisas Você passou por algum processo De fisioterapia Ou você faz fisioterapia hoje Ou fisioterapia respiratória Alguma coisa além da natação No início eu fiz muito Porque eu não estava nadando Eu fiquei acho que uns dois anos Nessa função de tratar só E foram anos bem difíceis Mas agora eu não faço mais Porque a minha fisioterapia Eu faço tudo no treino Eu não preciso fazer Fisioterapia pulmonar Porque na água eu trabalho tudo isso Então eu não faço assim Eu vou no médico de dois em dois meses Que é o meu Eu vou um mesinho Um mês não Para controlar Só se tem que mudar algum medicamento Essas coisas Então assim Eu acompanho Eu vou mais Assim Vou bastante ao médico Tudo para Justamente para acompanhar mais E para Quando o sintoma começar A aparecer de novo Aí a gente tentar Balancear com remédio Essas coisas E E acaba que a gente vira Amigo do médico É O cara está te acompanhando Então assim E é legal Alguém que te entenda Alguém que Que consiga se colocar No seu lugar Não como paciente Mas como a pessoa Que você é Uma pessoa que é competitiva Que é atleta Que usa o esporte Para se ajudar E que curte E o cara Entenda da doença É óbvio Para ser o médico É maravilhoso Isso Quem que não queria ter um médico Para si Ele gosta de esporte Ele estuda bastante O que o treino vai afetar O que o treino vai afetar No meu organismo Até Teve um tempo lá Que eu dei uma piorada Maior E os técnicos Lá no CVB Ficaram com medo De me dar treino De eu passar mal Ter alguma coisa Devido ao treino Aí o meu médico O meu técnico Ele foi comigo no médico E o médico fala assim Ela pode treinar Pode fazer Quanto mais ela treinar Melhor Não vai fazer mal Para a doença Então acho que Daí eles viram Que quanto mais eu treino Melhor eu fico Ou tipo Retarda mais a doença Né Michel Então Mas já teve Várias pessoas Da comissão técnica Que ficam meio com medo Assim pô Batego elétrico a sua Ali Não sei o que Mas daí Agora já Todo mundo Sabe ali Que eu gosto de treinar E que não faz mal Nenhum Para a minha saúde Eu quero falar De triatlon E de profissionalismo Aos Aos 54 anos Que não é muito comum A gente vê Nos Jogos Olímpicos Que tem algumas modalidades Nos Olímpicos E nos Paralímpicos Ainda mais Que as pessoas avançam Um pouco mais Depois dos 30 Dos 40 E dos 50 Mas antes Você falou No podcast Da Bia No Swimcast Que eu vou colocar O link no post Do episódio Desse nosso episódio Aqui lá no meu site Que eu acho que foi Episódio 5 Do Swimcast Em março de 2020 E a gente está aqui Em dezembro de 2021 Você ainda estava Querendo se classificar Quer dizer Era um feriado De carnaval Que eu vi Que a Bia Falou aí com você E você ainda Ia se classificar Para Tóquio Mas lá você falou Da comissão Do psicólogo Do nutricionista Você acabou De repetir aqui Vamos fazer Um desvio Rápido aqui Para voltar Nesse assunto Você acha Que o esporte Paralímpico A natação Que é o que você Tem a experiência Ela tem Aqui no Brasil Uma estrutura Proporcionalmente Comparando Com a da natação Olímpica Melhor Ah Michel Com certeza Eu te falo Que tem Porque a gente Tem o CT O CT Paralímpico Que a gente treina Ali É o primeiro mundo A piscina É o que a gente Competiu na Paralimpíada É uma piscina top Bloco bom É a piscina Mirta Mirta Ah uau Piscina Mirta Bloco Aquele ômega Não Minto Lá no CT É o bloco da Mirta Também Então tem placar Tem tudo assim Tem piscina Tem fisioterapia Tem piscina de gelo Piscina de água quente Tem assim A estrutura A gente foi Se eu não me engano Em 2014 A gente ficou um tempo Treinando lá No 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 CT Americano Lá no Colorado Esqueci o nome Do lugar Em Boulder É Mas não é em Boulder É Ah Colorado Springs Perdão É no Centro Olímpico Super Eu já fui lá visitar Já foi Então é bacana lá Nossa senhora É top A gente foi lá Umas três semanas treinando Porque é altitude também Daí a gente começou a fazer treino De altitude lá Mas vou te falar O CT A instalação do CT É tão Tão boa quanto Ou até melhor Do que os Estados Unidos E a gente tem toda A infraestrutura Então os recursos humanos As pessoas se preocupam Tem mesmo pessoas competentes Lá que ajudam vocês Cara que legal isso Tem psicólogo Fisoterapeuta Nutricionista A gente passa por eles Toda semana É um trabalho Assim que não para Junto com nossos treinos E O atleta que treina lá Não pode reclamar de nada Porque é top Você tem que ir lá conhecer É muito legal Agora que eu descobri Que você mora em São Paulo Porque eu tô achando Até então Que você morava no Rio Não sei Fiquei com essa coisa Nem achava que era Porto Alegre Eu achei que era no Rio Talvez por causa das crianças É que eu morei muito tempo lá Exato 20 anos Mas eu vou marcar com você sim Porque eu quero Eu quero ir lá Certeza assim Além de a gente se rever Vamos fazer uma selfie Sim Aí você pode fazer um vídeo No seu canal E a gente E eu conhecer Porque cara Eu tenho muita curiosidade De ver Eu passo lá na frente De vez em quando Quando vou à praia Na Imigrantes ali Descendo do lado esquerdo Cara a estrutura por fora É um prédio com design E tudo mais É muito bacana Eu tenho a estrutura Assim 100% ali dentro Não preciso fazer nada fora É muito bacana isso Não, muito legal Que bom, né Que bom Tomara que a gente consiga Estender isso Se não for Para todas as modalidades Do Paralímpico Para as outras modalidades Do Paralímpico E que a gente consiga Estender isso também Para os outros esportes olímpicos Porque esse é um problema Que a gente tem no Brasil, né E talvez seja aí também O reflexo Da gente ter tantas medalhas E ser E tantos títulos No Paradesporto E ter um pouco menos Proporcionalmente No Olímpico Tanto que em seguida Eles vão treinar lá Tipo O Bruno Fratz Vai treinar lá Quando ele está aqui no Brasil De vez em quando Na época que o Cielo Treinava também Ele ia treinar lá Tem o Nicolas Santos Às vezes treinar lá também Tem uma galera Do esporte convencional Que treina lá às vezes Assim pontualmente Que legal Porque eles não têm Essa estrutura que a gente tem, né Então Mas é Enfim Como é que é Ser uma Você vive disso Você ganha dinheiro com isso Você tem Bolsa Podium Você tem um patrocínio legal Demais da Nissan Que eu não sabia Eu vi também no podcast Da Bia Que é desde 2012 Vou te falar com tristeza Hoje acaba o time Nissan Infelizmente Eles terminaram com patrocínio Não vai ter mais o time Hoje é o último dia lá Que a gente tem Mas caramba Que notícia ruim Mas foi bom Enquanto durou Nossa, nove anos Então Mas você vive disso Você ganha dinheiro disso Sim Eu tenho Bolsa Podium Agora tenho a Caixa E tenho o Grêmio Norte Que não dá De Porto Alegre Que me patrocina também Porque eu nado por eles Quando eu estou Nas competições nacionais Legal E você ganha dinheiro Fazendo palestras Sim Então quer dizer Você tem aí um Você vive do esporte Eu vivo do esporte Como é que é Porque você é uma pessoa De mais de 50 anos Que está vivendo disso E com toda uma bagagem De vida De quem viveu 53 anos 54 anos Com todos os altos e baixos Você já foi mãe É mãe De três Crianças Adultos Não são mais crianças Três adultos A Mayra está com quanto? 17? 16 Ela já está quase Para fazer 17 Uma adolescente Já quase sendo jovem adulto Enfim Como é que é essa vida De ser uma atleta Profissional Eu queria que você falasse Um pouco Porque A gente tem mais ou menos A mesma idade E eu não me vejo hoje Eu não tenho nem Essa mesma motivação Que eu tinha Antes de sofrer De treinar Daquele jeito Aquela fissura Acordar de madrugada Pegar bike Eu faço isso Mas assim De novo Eu não preciso fazer Então eu não faço Todo dia Eu não me sujeito A ir num lugar Que seja mais perigoso Eu até viajo No final de semana Sem levar a bicicleta Que passou um tempo Para eu descobrir Que eu já estava Viajando sem a bicicleta No final de semana Não era prioridade Mas enfim Como é que é Como é que está sendo Ser uma atleta Depois dos 50 Profissional Vivendo disso E com tanta responsabilidade Cobranças Como você falou E muito claro Muita claro Dedicação Ah Michel Assim Eu gosto muito de treinar Então Eu sempre fui muito fissurada Acho que isso aí Tu já sabe também Porque tu conviveu Um pouquinho comigo Nesses Nossos anos de triato Mas assim É aquela pressão Eu tenho que nadar bem Para ganhar os patrocínios Para poder continuar Treinando Tem que performar Isso aí Tem que dar tempo Eu não sei se tu viu O filme para todos A parte que aquele Fernando Fernandes falou Não Essa parte eu não vi Eu vou assistir Tu sabe quem é Aquele cara Remadora Depois ficou Teve um acidente de carro Ficou Paraflete Da cintura para baixo Sem movimento E ele fala no filme Ele fala assim Aqui não tem O esporte O esporte para o Olimpia É chapa quente Ele brinca É esporte de atendimento Tu vai lá E tem que dar resultado Senão os caras te Ninguém vai ficar com você Por pena Exatamente É igual O esporte convencional E a pressão Não é pouca E tem a pressão De fora De patrocínio Tem a pressão Que a gente impõe Na gente mesmo Então assim A gente vive Preocupado com isso Não é como todo mundo De ter uma grana De ter Como sustentar A família E tudo Então Mas eu convivo bem com isso Tirando o toque Tirando o toque Eu sempre consegui Fazer assim Dar tempo bom Ter meus resultados bons E conseguir meus patrocínios O time Nissan Eu não perdi Por causa do De ter ido mal em toque Perdi porque acabou mesmo Acabou o time Não vai ficar ninguém Dá uma tristeza Mas é o que eu falo Nissan me proporcionou Tantas coisas boas também Então não dá nem Para reclamar Mas tem que correr atrás Como todo atleta A gente tem que Tem que E assim É uma pressão diária Que eu coloco em mim também Tipo ontem eu comi Coisas que não estavam Na minha dieta Hoje eu já desci Para dele uma hora Para compensar Aquela coisa de Que eu sei que Quinta-feira O nutricionista vai estar lá E se eu tiver engordado Eu vou tomar mais porra Ô Susana Você sente que você Como atleta Está mudando Aí comparativamente Desde a época Que você era bem mais nova E competia no triatlon E depois agora Nessa segunda carreira Como uma nadadora Paralímpica Você sente que A chama Essa vontade Essa competitividade Ainda estão aí Super presentes Ou você já detectou Que de vez em quando Não tanto Depende da época do ano Depende da motivação Externa Que é uma competição Ou sei lá A estrutura que você tem lá O compromisso Da equipe do paralímpico E tudo mais Conta como é que é Um pouquinho essa Como é que está Essa sua percepção Da sua motivação De estar continuando Depois dos 50 Nesse gás Invejável Pô, Michel Eu acho que é a mesma Fissura que eu tinha Em 15 anos É igual Claro, como eu te falei Tem dias ruins Que a gente fica Meio deprê Mas assim Diariamente Eu fico naquela Fissura Agora eu já troquei Até o quadro Aqui de casa Que era lá Toque, não sei o que Que eu fiz um monte De coisa escrita lá Os tempos que eu quero dar Agora eu já estou Jogando para Paris Então é Eu sou muito fissurada Eu gosto muito de treinar Até uma vez a Mayra Tem um tempo já Eu estava falando com ela Daí ela falou assim Para mim Pô, mãe, sabe quando a gente chega em casa E deita na cama do treino Não consegue nem comer Nem se mexer Aí eu falei Sei, filha Ela falou assim Para mim É bom, né, mãe Então, assim Aquela fissura que a gente tem já E gosta do desafio de treinar ali E a minha meta Eu acho Poucas pessoas sabem, né Mas assim A minha meta é de Eu já subi no pódio No revezamento Mas agora eu quero subir no pódio Em prova individual Então vamos para Paris Com esse objetivo De subir no pódio Lá na minha prova Que vai ser os 150 metros Puxa, que legal, cara Vou colocar aqui Um áudio Para você ouvir Acho que você Bom Ela vai se identificar aqui Para você comentar Tá bom Oi, Michel Eu conheço a Suzana Há uns 30, 35 anos É da época do triatlon E durante esse tempo Ela se tornou assim Uma referência de superação Para mim Por tudo que ela já passou Mas principalmente Pelo que ela passa No dia a dia dela Para ela poder conseguir Fazer as coisas, né A dificuldade de levantar E adquirir os primeiros movimentos Para poder treinar Ou para poder fazer qualquer outra coisa Coisas simples Que para a gente A gente não consegue mensurar A dificuldade que é Para poder fazer Levantar da cama Escovar um dente Abrir uma geladeira Para comer Coisas assim Que a gente nem imagina O quanto determinadas pessoas Precisam se esforçar E superar Tanto o mental Como a dor física Para poder fazer E sempre que eu tenho um dia ruim Eu penso na sua Quando eu não ligo para ela, né Mas eu penso nela Porque A gente às vezes Passa por uns momentos Que a gente Fica Meio assim para baixo Aí eu penso logo na Suzana E nas frases que a gente Usou e usa, né Até hoje No nosso dia a dia De Dias bons Dias ruins Aí uma fala para a outra Assim Nostro pica Mas não breca Ou então fala Cabeça, ombro, joelho e pé A gente já sabe É um código Para a gente Levantar a nossa moral E seguir em frente A sua é uma pessoa Muito especial E ela merece Todas as conquistas Que ela teve E eu tenho certeza Que ela vai conquistar Muito mais ainda Porque É uma pessoa Assim Diferente Ela tem dentro dela Uma força de vontade Que eu assim Não conheço ninguém Assim com essa força de vontade Assim tão intensa E tão real Mesmo quando ela está muito mal Ela levanta E vai treinar Só não vai treinar Quando ela vai para o hospital De tanta força de vontade Que ela tem E isso me ajuda muito No meu dia a dia Com tudo Com trabalho Com relacionamento De família Com tudo E eu tenho só muito A agradecer a ela Por ter Ela sim na minha vida Né? E é isso Um beijo grande Para ela Su, um beijo Ela viu A Miriam 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 Ela passou literalmente Por todos os fases Da minha doença Da descoberta da minha doença Muitas vezes Ela me buscou no hospital Que eu só deixava Se tinha alguém Para dar alta ali Ela ia me salvar Então a Miriam Ela é a pessoa Que mais sabe Assim Das minhas dificuldades Do meu dia a dia E Fiquei até emocionada De ver Uma amiga minha Do coração Que é minha amiga irmã Se ela escutar I love you too Ela vai ouvir Óbvio É óbvio Que ela vai ouvir Aliás a Miriam Já esteve aqui No Endorfina Podcast Ela me falou Para quem não sabe Foi uma super triatleta De uma geração Um pouquinho antes Da nossa A gente competiu Acho que um pouquinho Com ele Um pouquinho antes A gente pegou O final da carreira dela Eu acho Se não me engano A Miriam é da primeira geração Do teatro Uma mulher super legal Super simpática Atenciosa E Uma irmã que a vida Te deu Agora dentro Disso que ela falou Suzana De onde é que vem Essa força Que ela fala E que muita gente Já percebeu E que dá para perceber Nessa nossa conversa Que já vai bater Duas horas De onde é que você acha Que vem essa força Você já conseguiu identificar Veio de algum familiar Da tua mãe Do teu pai Veio de um avô Ou foi uma coisa Que o esporte te ensinou Você vê isso na Mayla Por exemplo Que é A tua filha É o que eu te falei Eu nasci apaixonada Por esporte Sem explicação Eu não vejo a minha vida Sem esporte Eu acho que se eu não tivesse Entrado no parado de esporte Mesmo que eu tivesse Se eu não tivesse tido Essa doença E não tivesse no parado de esporte Eu ia estar trabalhando De técnica Agora sei lá Eu acho que Eu sempre estaria Minha vida com esporte Sabe, Michel Porque eu gosto muito Assim Hoje Tem a galera assim Acabou o final de semana Tem treino Eu já tomava A dona que já está Arrumando a mochila Botando suplementos Eu sou muito Fissurada Até Eu já cheguei assim Como a Miriam Me entregou E agora Eu já saí do hospital E fui direto pro treino Tipo, passei mal Fiquei na emergência A noite inteira Porque às vezes A minha pressão baixa muito Ou ela sobe muito Então eu passo mal Eu tenho que ir pro hospital Pra se der um tripá Que eu já tá lá Né, Michel E eu chego Eu saio, sei lá Me liberam lá Cinco, seis da manhã Eu vou pra casa Tomo banho E vou pro treino Eu acho que isso também Me segura muito Me segura A ficar bem Assim, entre aspas Tipo, a não deixar A não me entregar Essa minha Vontade, assim Fissura Como tu falou Assim, agora Passou Tóquio Nadei mal Fiquei deprê Fiquei puto Chorei pra caramba Mas agora já Já virou a página Agora a gente já tá pensando Em Paris Ano que vem tem mundial Em Portugal A seletiva do mundial É em março Eu já tô na fissura Assim, empolgada com isso Né, focando nisso Só vai trocando o foco Né, mas é sempre É sempre a mesma Mesmo sentimento Né, de 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 tá ali, né Com uma garotada Que se inspira muito Em mim também Então eu tenho Uma responsabilidade grande Ali, né De tá sempre Fazendo as coisas certas Me sacaneio pra caramba Que ninguém consegue Chegar no treino Antes que eu Eu sou a primeira A chegar assim Até essa brincadeira Do molecada Ah Quando alguém Chega antes de mim Assim, tipo Fica zoando Já chega Entra na piscina Assim, de braço levantado Né, então A gente dizendo Cheguei na frente da sua Não sei o que Então eu acho que isso é bacana De eu passar pra eles Né, que Nada vem de mão beijada Né, Michel A gente tem que ralar muito Pra estar ali Né, e Eu acho que ele Foi ali Ganhou uma prova Que foi assim Uma semana que você Ficou treinando Né, são anos e anos Né, de treino De dedicação Como tu falou Não dá pra comer chocolate Não dá pra comer uma pizza Né, essas coisas A gente tem uma vida Super regrada Mas assim Isso não me incomoda Assim, eu faço de boa É É uma coisa que eu gosto Assim É, eu não sei como te explicar Eu gosto E me motivo muito Com as próximas Nadei mal O que que eu vou Eu tento tirar assim O que que eu vou aprender daqui Né, o que que eu posso arrumar O que eu posso melhorar É E já passo pro outro objetivo, né Porque já passou, né, Michel Como a gente falou ontem Eu acho A página virou Já não vai ter outra Prolimpíada de Tóquio Exato Não adianta eu ficar Me amargurando com aquilo E então Eu tenho que tentar É Consertar o que não Que não foi bom lá, né Aquilo que Então é Que eu ouvi do Vitor Belfort, né Tem Você só vence Ou se você tem uma oportunidade Ele não fala nem mais em derrota Então Ou você venceu No sentido Dele Que é lutador, né Mas no sentido teu Que é fez o tempo Que você queria Ou conquistou o seu objetivo Ou não foi uma derrota Mas é uma oportunidade Pra você Nas próximas Competições Agora no No Mundial Nas seletivas Pra Tóquio E tudo Pra Paris Você tem aprendido Com a tua experiência Que não foi boa Em Tóquio, né E por aí vai Você era intensa Assim Na época Do triatlon Nessa Nessa fissura Mais Eu era muito competitiva Assim Eu acho que eu era Mais competitiva Hoje tá Claro que eu não gosto De perder Mas Eu não vou me escabelar Puxar cabelo Vai ficar Ficar mal Assim Por causa disso Mas Na época do triatlon Tipo Especialmente na época Que eu treinei Pra Aeroman Com a Cris A gente era muito competitiva Nossa Então aquilo era Era muito forte Sempre foi muito forte Dentro de mim Assim Desde que eu nasci E quando eu encontrava Uma pessoa que era igual a mim Nossa senhora Sai de baixo Sai da frente Sai da frente A tua estreia No Aeroman do Havaí Em 94 Que aliás Foi a mesma estreia Que a minha Eu fiz 94 e 96 Você fez só o 95 No meio Que eu não fui 96 eu lembro de você 94 A gente não se conhecia muito 94 A gente não se falou mais Você Lembra Da sensação Assim De estar abrindo A porta do avião Naquela baforada quente E tal Você ficou assim Super ansiosa E emocionada De estar finalmente No mundial do Havaí A prova dos teus sonhos E a prova que você Sei lá Dez anos atrás Conheceu Viu E foi o que te traiu Pro triatlon Que trouxe pro triatlon Com certeza Ah Essa sensação De abrir a porta do avião E ver aquele bafo Do Havaí Foi uma hora ainda Que a gente tava vindo De Boulder Nossa senhora E a gente tava nevando Acho que tava menos 20 graus Lá não lembro Menos 15 Eu tava uma fiaca danada Eu tava cheia de roupa Dentro do avião Quando abriu aquele bafo Eu fui tirando Não sei se tu conhece Lembra o Fernando de Fientera Eu tava sentado Eu indo com ele Até o brinco Eu falei assim Eu olhei pro lado E falei Caraca Gaúcho Que a gente chama A vida de gaúcho Caraca A gente tá na Havaí Dá vontade de descer A escada aqui do avião Que lá Não sei se tem agora A gente desceu Não é na pista Também não sei Como é agora E quando a gente foi descendo A escada do avião Eu olhei pra ele Falei assim Cara, dá vontade Eu baixar aqui E fazer igual o Papa Beijar o chão Foi muita emoção Pra mim A primeira vez Que eu fui pro Havaí E até eu postei Uma vez Não sei se tu chegou a ver Michel Eu postei Eu recebi na medalha O troféu O troféu Do aeromédia do Havaí Da premiação E eu pegando a medalha Parolímpica No pódio Do Rio Ah, eu não vi Eu olhei no teu Instagram Que legal A comparação Eu mandei muita coisa Eu mandei assim Até eu lembro Que eu botei na meia É a mesma emoção É a mesma esforço É a mesma dedicação É o mesmo amor Pelo esporte Só que de maneiras Totalmente diferentes Uma da outra Então é muito bacana isso A fissura continua Você se identifica A hora que você olha Essa foto Você se identifica Com aquela Rosana Com aquela Suzana Perdão Pra caramba Claro que a Suzana Mudou muito Mas em termos de paixão Pelo esporte A motivação É a mesma É igual Cara, que legal Isso você vê Essa motivação Que tem gente Que tem como você Nesse nível Cara, não é uma coisa Que você escolhe Não é uma coisa Que você aprendeu Não é uma coisa Que você treina É uma coisa Que você tem E aí, claro Você soma essa vontade Toda a dedicação Todas as horas De treino Seja qual for a modalidade E poder viver Uma vida Que praticamente A tua vida É isso Porque você começou Novinha E você está Com 54 anos Quer dizer Então é É de se admirar mesmo Você é uma daquelas Que, por isso Que o nome desse show Aqui é Endorfina Você é uma Daquelas viciadas E daquelas viciadas Incuráveis em Endorfina Né? Já que é Quando acaba Uma competição importante Tipo A mundial Sei lá A mundial de 2013 Lá Que eu ganhei A prova Tu fica meio deprisa Tu não quer que acabe Porque tem aquela adrenalina De tu estaria esperando Para andar Né? Não sei se tu Tu já competiu Prova de natação Né, Michel? Eu competi Não, não Eu competi Não, eu vim do polo aquático Né, quando eu era moleque Ah, tá, isso Eu competi Prova de natação Master Quando eu morava em Fortaleza Eu participei de umas duas Três provas Mas assim Eu fui porque Faltava gente Para nadar No clube que eu treinava Mas enfim Mas fala Então assim Aquela adrenalina Quando você entra no call room Que geralmente Em competição é importante Você fica uns 20 5 minutos Nossa senhora É aquela adrenalina Aquela coisa Que você Caraca, bicho Vou explodir aqui Aquela adrenalina De competir Até foi engraçado Uma vez Que eu sentei Eu sentei na cadeira Assim no call room Que ainda ia demorar Para entrar para a minha prova E veio a menina De inglesa Que era campeã Da prova na época E eu estava sentada E ela parou na minha frente Assim, né Ficou me olhando Eu estava escutando música ali E daí eu olhei para o lado Olhei para o outro Daí eu olhei de onde ela Continava me olhando Assim, mas me encarando Assim, para me dar medo Ali, né Daí eu falei Bicho, comecei a pensar assim Essa menina não tem noção De quanto tempo Ficou com o quito já, né Que ela não vai me assustar Daí eu olhei para ela E falei assim Mandei um beijo Assim, dela Pegou e saiu da minha frente Foi muito engraçado A menina que estava sentada Do meu lado Ela começou a rir Assim, eu acho que ela Tirou a atenção De todo mundo Que estava no call room Ali naquela hora Mas assim, eu gosto Da adrenalina, né Gosto de competir Tudo assim É uma coisa que a gente vicia, né Literalmente a gente vicia É quando acaba da tela Você fica depressa E pô, acabou Não tem mais nenhuma provinha Para mim, nada não Verdade Vamos falar do triatlon Antes da gente encerrar Aqui essa conversa Eu ia te perguntar, né Lá atrás Quando você foi diagnosticada Depois passou de novo Por todo aquele processo E falou, cara Vou fazer aqui uma natação Vou tentar Em vez de fazer hidroginástica, né Porque a história foi essa A gente não contou aqui Mas eu ouvi no Nubia Começou na Ah, o que que tal Você fazer uma modalidade esportiva Fazer um esportezinho É fazer uma hidroginástica Pô, você hidroginástica É o caramba, meu Ou eu vou nadar Ou eu vou fazer alguma outra coisa Não tenho nada Contra quem faz hidroginástica Mas não para uma atleta Campeã de Ironman É Você Depois que você Viu que você conseguia nadar E exige uma coordenação motora Bem grande Para você conseguir nadar E você percebeu Que você conseguiria nadar Não passou pela tua cabeça Tipo assim Cara, de repente Eu vou sentar numa cadeira Vou aprender aqui a me virar Ou eu até consigo Sei lá Fazer um teatro Usando muletas Eu não sei Passou alguma coisa Pela tua cabeça Naquela época? Passou E passo direto ainda, Michel Assim Eu acho que eu me beneficiei Muito com o teatro, né Quando depois que eu fiquei doente E o objetivo que eu tenho É depois de Paris Voltar para o teatro Na época que eu comecei no Paralímpico Eu não tinha O teatro não era o esporte Paralímpico Acho que se eu não me engano O teatro não entrou Em 2016 Acho que foi a primeira vez que teve teatro Acho que foi em 2016 Acho que foi no Rio Acho que foi Acho que foi isso Então, assim Eu já estava no meio do caminho ali Com a natação, né Já estava, assim Muito envolvida na natação ali Mas Agora, assim Eu penso muito Em voltar para o teatro E Não só para o teatro Paralímpico Mas é Fazer a minha provinha de Aramela Nova I de novo Tem aquela cartinha Não sei se tem aquela cartinha Que dá para tu mandar lá E pedir vaga, né Conta a história lá Conta a minha história De repente Eu não sei Eu não sei como é que é Para o Paratleta Eu também não sei Então Então Eu não sei Eu já assisti vários Ironman Lembra quando eu assisti aquele DVD DVD do Ironman do ano A gente ficava doidinho Para comprar, né Para ter que não tinha Agora já era diferente Mas Eu ficava Eu botava para assistir Assim, logo no início Quando eu estava Já no Paralímpico Falei Nossa, eu vou ter que fazer Esse Ironman de novo, né E eu tenho Eu tenho essa vontade, né Não sei se eu vou conseguir Por causa até de Patrocínio Essas coisas, né Mas é Eu tenho muito essa vontade De fazer o Ironman de novo Vai ter que ser o do Havaí Isso aí, cara Isso aí, Suzana Isso mesmo Cara, para terminar Você Quem são as referências Para você no mundo do esporte Ou fora do mundo do esporte Os ídolos que você tem Ou um ídolo E por quê? Por que você acha Que essa pessoa É uma referência para você? Ou você tem essa pessoa Como referência? Pô, Michel No Paralímpico Eu tenho duas pessoas Que são total referência para mim Que é o Clodal do Silvio E o Daniel Dias Eles me ensinaram muito Quando eu entrei E eles são muito profissionais Muito dedicados também Então eles foram a minha referência Com certeza Ali No esporte para o Olímpico Eu sempre Lembro assim Com muito carinho Do meu início Tudo que eles fizeram por mim E as pessoas que eles são Como pessoa Sem ser atleta E Num mundo assim Fora a Paralimpíada Ayrton Senna com certeza É uma inspiração para mim Depois que eu li o livro dele Então eu fiquei mais apaixonada Pela carreira do cara também Infelizmente ele já foi Foi cedo Mas E o que no Senna Te chamou a atenção Que te atrai? A paixão que ele tinha Por correr E E a dedicação que ele tinha Ele era muito detalhista Ele ficava Depois da Ele ficava Com os Eu não sei muitos termos Da 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 Fórmula 1 Mas o cara ficava lá Queria melhorar o carro Junto com os mecânicos Queria achar Uma maneira de correr melhor De ser um atleta melhor Então isso É uma coisa que Me inspirava muito Quando ele estava vivo ainda E ainda inspira Porque o legado dele Ainda está aí Então assim Como atleta Eu penso sempre muito Na Ayrton Senna Tem vários outros também Que me chamam Que me Que me Motivam também Uma coisa engraçada Michel Que eu não contei aqui Mas vou contar Rafidino com ele Não pode falar Que é o Joaquim Cruz Sabe o Joaquim Cruz Do atletismo né Sim gravei com ele Você tem que ouvir Você está desatualizada No endorfina Eu estou desatualizada Pô nem sabia Gravei com ele Nossa cara Quatro horas de conversa Você tem mais duas Para ficar falando aqui Pode falar Então está de boa Eu conheci ele No Panamericano De Mário Del Plata Em 95 95 isso Que eu fui competir lá E quando a gente chegou Lá na Vila Panamericana A galera já tinha Eu cheguei mais Para o final da competição Então já tinha pouca gente lá Mas o atletismo Estava lá Estava ele Joaquim Cruz Robson Caetano Zequinha Barbosa Aquela galera Da Old School Lá né O Michel E eu Fui eu A Márcia Márcia Ferreira E a Gleia Menezes De mulher Para Foi o Mansur Espera aí O Mansur Agora estou Quem que foi Ah não lembro O Mansur Eu tenho certeza Que ele foi Que o Mansur Deve ter ido o Leandro Deve ter ido o Manzan Isso O Leandro O Manzan não foi não O Manzan não foi não Nessa época ele não foi Não sei o que ele não foi também O Emerson Gomes Foi também De Santos E eu conheci o Joaquim Cruz A gente ficou trocando A gente jogava Naquela época A sala de jogos Lá era Totó Não sei como você chama Eu chamo de Pembolim Mas acho que as pessoas Costumam chamar de Totó mesmo É mas eu nunca sei como chamar A gente ficava jogando lá Zoando Ele ficava me zoando Me chamava de triatleta Triatleta Vamos lá Vou te desafiar no Totó Então a gente ficou assim Se conheceu lá Foi bem legal E ele foi E eu assisti Quando ele ganhou Os 800 metros Lá da Da Olimpíada de Los Angeles Que foi sensacional Aquela prova Eu me emocionei muito Com ele nessa prova E foi engraçado A gente se foi se cruzar A gente se bateu Na esquina Da vila Parapano-americana Lá de Guadalajara E eu falei assim Caraca, Joaquim Joaquim Cruz Não sei o que Dali Ô triatleta O que você está fazendo aqui Dali deu aquela olhada Não está faltando nada Em você não O que foi Brincando que não faltava braço Não faltava perna Aí eu falei Não está faltando nada Mas tem umas coisas Que não funcionam mais Daí ele começou a rir Pagarão Então é muito legal Porque ele é técnico Da seleção americana De atletismo Pois é Foi para Tóquio Foi E a gente se encontra Sempre em todos Parapano-americanos E todas as Olimpíadas Nessa vez Lá em Tóquio Eu encontrei com ele Já para acabar A Paranolimpíada Daí eu encontrei com ele No refeitório Aí eu falei Caraca Ô Joaquim Eu achei Achei que a gente não Foi assistir a nossa foto Dos jogos juntos Não sei o que Ele é muito gente boa Então esse cara É um cara De tirar o chapéu Também Até eu fui fazer Eu fui na academia Lá da Vila Fazer a musculação Assim Já também No final da competição Ele estava correndo Na esteira Michel Nossa O cara Corre Ele tem 60 anos Já Por aí Eu não me recordo Mas eu acho Que ele tem 58 60 Por aí Ele é um pouquinho Mais velho Que a gente E o cara Correndo Sei lá Que velocidade Que ele estava Na esteira Lá Ficou todo mundo Olhando O cara Coroa Ele está com o cabelo Branco O cara Coroa Correndo desse jeito O cara é top demais Então é um cara Que eu sou Bastante fã Também Um cara que Me inspira Bastante Olá Joaquim Cruz Já passou por aqui Já conversei com a Glaé O Mansur Já duas vezes A Miriam O Emerson Gomes Tem muito episódio Para você ouvir Você e o ouvinte Que por acaso Não conhecem Essas figuras Joaquim Cruz Se você não conhece Pelo amor de Deus Bate a cabeça na parede Agora Mas Eu vou assistir todos Pode deixar Tem histórias legais Aqui A Glaé Foi muito legal Conversar com ela Porque ela é bem mais nova Do que a gente A Glaé Deve ter uns Não deve ter 40 Eu acho Agora não me recordo Mas cara Ela era novinha Naquela época Que nós éramos novos Ela era Uma adolescente Uma bebida Cara A gente deu muita risada Na nossa conversa Uma figura muito bacana Bom Ela é engraçada de mim Gente boa Não, mas gente boa O pessoal de Brasília Tem um Eu tenho uma predileção Para o pessoal de Brasília Acho que o pessoal de Brasília É muito bacana Acho que tem a ver Com a cidade Com o astral da cidade Bom Qual é o seu próximo plano Você já falou De Kona Tem Paris Qual que seria Um sonho Que você tenha Anotado em algum lugar Que você pode Revelar aqui Tirando esses objetivos Que a gente já falou Paris Vai ter o Mundial Agora no começo Do ano que vem E tudo mais Mas assim O que você gostaria De viver No mundo do esporte Que você Tem ainda como meta Pô Michel Assim Eu quero fazer Eu quero Tem um monte de coisa Que eu quero fazer Assim Para as pessoas Terem a oportunidade Que eu tive Sabe De De Nascer de novo Na verdade Como uma trata Parolímpica Acho que tem muita gente Que Que tem alguma deficiência Para te resumir Eu tenho muita vontade De fazer Uma fundação Para ajudar as pessoas Mesmo Para pessoas deficientes Mesmo Porque eu acho Que tem muita gente A população De portador de deficiência Vamos falar Que é gigante No Brasil E tem muita pessoa Que não tem condição Nenhuma De se tratar De ter uma prótese Adaptada para ele O Daniel me conta Muita história De quando ele era pequeno Que uma prótese É caríssima É muito caro E quando você ainda é criança Você vai ter que mudar O tamanho dela Enfim Isso Tem gente Que cresce E não tem grana Para trocar prótese Daí começa a andar Começa a andar errado Tem problema de coluna Aquela coisa Então assim Eu tenho muita vontade De ajudar essas pessoas E até as pessoas Que não tem nenhuma deficiência Mas estejam Passando por um momento difícil Depressão Essas coisas Que o esporte muda a vida Das pessoas Com certeza As pessoas não tem noção De como pode melhorar A sua qualidade de vida E ter outras oportunidades E o CPB tem esse projeto Lá dentro Estava parado Por causa da pandemia Mas ele tem Escolhendo Dos esportes A criança entra lá E passa por todos os esportes Que tem lá Tipo natação Atletismo Volei sentado Basquete na cadeira de rodas Badminton E eles tem a possibilidade De entrar lá E experimentar todos esses esportes E ver qual que eles se encaixam Que eles gostam mais Então é um projeto Muito bacana Que o CPB faz E eu queria fazer Alguma coisa parecida De dar oportunidade Para a criançada Não só para as crianças Mas para uma pessoa Que não tem uma prótese Que não tem uma cadeira de rodas Que não tem uma Assim Ajudar essas pessoas Sabe, Michel? Isso aí é uma coisa assim Que eu quero fazer muito Você já pensa Na tua aposentadoria? Para justamente Você é formada Em educação física Você passou uma vida Praticamente inteira Treinando Você tem essa vontade Agora você assumiu Esse papel De também ser uma pessoa Para representar Ainda só você, Suzana Mas agora você tem Revelou esse sonho De ter uma fundação Enfim De poder amplificar Ainda mais O teu poder De auxiliar as pessoas Não apenas com o seu exemplo Com seus depoimentos Você já pensa nisso? Tipo assim Você já tem alguma coisa assim Que você já vai pensando De vez em quando Cara, a hora que eu parar Eu vou fazer isso Eu vou começar a me articular Com os amigos Com os patrocinadores Com, sei lá Até as pessoas Que são do teu círculo Profissional Do comitê paralímpico Bom, Michel Assim, data para apresentar Eu nunca coloquei assim Nunca defini uma data Assim E muita gente me pergunta Desde que eu comecei, né Começar a mensagem As pessoas sempre perguntam Se quando eu vou parar Até foi engraçado Porque uma vez Eu fui dar uma entrevista E o repórter tentou assim E vai parar dessa vez E sei o que Eu falei E você vai Que a pergunta Para mim é a mesma, né Você não quer nem ouvir falar Então retira o que eu perguntei Aí eles ficam muito sem graça Muito sem graça Você vai parar quando também? Então eu devolvo essa resposta Porque eu não sei Quando eu vou parar Se não tem uma data Talvez Paris Talvez É, mas eu não falei em data, né Assim, eu também tive essa delicadeza Eu falei assim Bom, quando você parar Se você já tem um plano Tipo assim Não, cara Eu vou Já falei com um amigo Eu tenho mais ou menos Um caminho Que eu posso seguir Para fazer X Então, assim Até eu me expressei mal também Parar de competir Profissionalmente Como atleta de natação Eu não tenho Não tenho muita data ainda Não Até eu brinco Quando eu tiver a orelha mexendo ainda Eu vou Vou continuar nadando Isso aí, cara Isso aí Não pode só botar touca Daí Porque senão eu morro afogado Boa, Suzana Eu não me vejo Assim, aposentada ainda Acho que Tem gente mais velha nadando Não sei se eu comentei com você ontem Tem uma mulher na minha classe Que chama Como é que ela chama? Ela tem um nome super complicado também Igual o nosso Mas ela tem Acho que ela está com 60 anos já Ela é da minha classe E ela ganhou a medalha Em duas provas já Então acho que não tem uma data Por causa da idade De parar E assim Eu penso em ir para Paris E caso eu não Eu posso aposentar da natação Mas acho que daí Eu vou encarar umas Pra vir de triatlo Pra incomodar a Jéssica Olha lá Jéssica Se cuide que Quem sabe Na cena dos próximos capítulos Está lá a Rosana Disputando As provas Com você Quando ela chegou Lá na vila Lá em Tóquio Ela mandou mensagem Ela falou Vem isso Vem pra gente trocar uma ideia Aí eu fui lá No quarto dela Estava ela e o marido dela E ela estava E ela estava com a perna Não sei se tu chegou a ver A queimadura das pernas dela Estava em carne viva Daí eu falei assim Falam que eu sou foda Ela é mais foda ainda Caramba Porque ela foi pra lá Abriu os pontos da perna dela Depois da prova Ela ficou Ela sofreu Mas ela foi lá E quase ganhou medalha de bronze ainda Ela chegou pertinho Da terceira colocada É E ela voltou pro Brasil Também foi Nos programas da Globo Ela virou Não sei se é uma assessoria de imprensa Mas cara Que bom Que mostram isso Porque cara Isso dá um ânimo na gente Dá um ânimo nas pessoas Mostra Inclui as pessoas As pessoas com deficiência No nosso pensamento No dia a dia e tal E com exemplos bons De novo Não é pra gente ter pena dela Claro O que aconteceu com ela A gente não quer que aconteça com ninguém Que tenha ou que não tenha O movimento das pernas Pra quem não sabe Ela Queimou na sauna Os dedos do pé E teve que amputar Se eu não me engano O set Ela vai estar aqui Na semana que vem Ela vai contar essa história Ela ficou um dedo de cada lado Um dedo em cada pé Olha lá Enfim E ela sempre assim Falando disso com muito humor Que ela fala assim Pô Agora A gente ganhou o uniforme Agora falei pra toque Tudo tênis Ela falou assim Vou ter que pedir pra trocar o tênis Será que elas estão trocando lá no CTB? Porque eu diminuei Dois números de tênis O meu tênis agora Eu tenho mais dedo Mas ela fala assim Brincando Claro E de novo É fazer o melhor Com o que você tem Ela não pediu pra acontecer isso Ela não pediu Pra não ter o movimento das pernas E cara Vamos resolver a situação Com os instrumentos Com as ferramentas Que a gente tem E eu tô curioso Pra conversar com ela Justamente porque eu quero Eu quero exatamente Tipo meu Quero entender De onde que vem isso nela Cara Porque É Chega a ter Bizarro De tanta força Que ela tem Que eu imagino Que seja muito parecida Com a tua Porque Eu arrisco dizer Que cara Eu não sei Conversei com muita gente Aqui no Endorfina Mas cara Eu acho que não tem Ninguém pelo menos Com mais energia Com mais automotivação Do que você Eu não tô me recordando Assim aqui Rapidamente Porque cara A tua energia E de novo É o que eu Assim Eu converso com o Mansur Várias vezes Eu encontro o Mansur Toda hora O Mansur ainda tá competindo Naquele profissional Mais ou menos Porque ele não vive disso Mas ele ganha E tem resultados Bem próximos Dos grandes profissionais Nas provas Que ele disputa E eu falo Cara Mansur Eu admiro Cara Que você tem Essa força De vontade Ainda Com todas as Questões pessoais Profissionais E eu sei Que ele tem Muitas coisas Que acabam Incomodando ele Como todos nós Temos Mas cara Ele continua Com aquela vontade Que ele também Assumiu aqui pra mim Que é meio que um vício Ele tem que acordar E fazer alguma coisa Senão ele não Fica bem Mas cara Isso é muito legal Porque cara A pessoa podia estar Fazendo qualquer outra Coisa da vida Que não fosse Talvez saudável E o esporte Traz o equilíbrio Seja pra você Seja pra ele Ou pras pessoas Que praticam Depois de uma certa idade Isso você não escolhe Porque eu assumo Eu não tenho mais isso Eu adoro fazer meu treininho Eu gosto de me esforçar um pouco Mas se eu tiver que repetir isso 7, 8, 12 vezes por semana Como sensação Eu também não quero mais pra mim Eu já tô numa outra fase Que não é nem melhor Nem pior É só uma outra Então eu admiro muito isso em vocês Eu quero também Claro Conhecer aí A Jéssica Que é bem mais nova Do que a gente Mas da onde que ela tira Essa motivação dela Porque é muito bacana E muito inspiradora Como foi essa nossa conversa aqui Muito obrigado Eu vou colocar No post do episódio Lá no endorfinabr.com Meu site Todos os links Para as suas redes sociais Para quem quiser contratar você Para palestras Quem quiser eventualmente Alguma marca de carro Que quiser te patrocinar Por exemplo Entra em contato pelo Instagram Você tem a gente Como é que funciona, Suzana? Eu tenho sim Eu tenho a minha assessora Que é a Mônica Valentim Eu posso até passar depois O contato dela Para vocês aí Para você Legal Passa Porque eu coloco No post do episódio de hoje Passa para mim sim Porque quem quiser por acaso Entrar em contato com você Para contratar Eu sei que tem muita gente Que ouve o endorfina Que tem Empresas Enfim São pequenos Ou grandes empresários Ou são CEOs de empresas E querem levar um pouco Da tua história Para as equipes deles Te procura Vai te procurar Então pelo Vou colocar os links Lá no post do episódio de hoje E é isso Cara Adorei Essa nossa conversa Eu vou sim Me convida lá Para conhecer o CT Que eu vou com certeza Para também te dar um abraço E ver lá Como é que é essa estrutura Que eu estou super curioso E fico contente Que pelo menos No paradisporto Pelo menos no paradisporto Da natação A gente tem essa Essa estrutura Que você contou aqui Para a gente Então Muito obrigado Mais uma vez Suzana Pô Michel Eu que tenho que te agradecer Foi muito bacana Tu falou que passou duas horas Eu nem senti Duas horas e vinte Foi tão legal Nem com fome eu fiquei Viu Michel Nem com fome eu fiquei Olha lá Estou te ajudando A você perder os quilinhos Que você ganhou ontem Olha lá Veja bem Mas foi brigadão Foi show Nossa conversa aí Agora a gente tem Nosso contato de novo Vamos combinar De você Sei lá Conhecer o CT Sim Eu não estou nem muito longe Cara Eu estou Bem mais próximo aqui Do que eu jamais estive Aqui Para imigrantes Então para mim ainda tem essa vantagem Eu estou mais pertinho Eu moro aqui Eu moro aqui no Jabaquara Dá três Dá cinco minutos É você mora na boca Eu estou pertinho do Jabaquara Enfim A gente vai marcar sim Eu quero ir te visitar Quero conhecer o CT Com certeza Vamos marcar sim Obrigada viu Michel Obrigada aí Desculpa a demora aí De De a gente fazer esse nosso papo Que foi muito bacana Obrigada mesmo Foi melhor agora do que teria sido antes Obrigado Um beijão Bons treinos E boa sorte aí Na temporada 2022 A gente vai estar aqui Acompanhando e torcendo Obrigada Michel Obrigadão mesmo Parabéns aí por tudo aí também Legal Valeu Um abraço Tchau Suzana Tchau Michel Legal pessoal Muito obrigado pela sua audiência Que bom que você está comigo até aqui Que conversa espetacular Com a Suzana E claro Se você não conhecia ela Ou se você conhecia Mas não tinha ouvido Esse outro lado dela Nesse nível de De profundidade De conversa Como ela é Raçuda Como ela tem Esse drive interno Dela Que é programado Para ser campeã Para treinar Para se superar E aquela coisa Que a gente ouve De vez em quando Que os obstáculos Vêm à altura Das pessoas Os obstáculos Se impõem As dificuldades Se impõem Acho que é mais ou menos assim As dificuldades Que a gente enfrenta Na nossa vida Elas vêm Proporcionalmente A nossa capacidade De enfrentá-las E eu acho que A Suzana É um grande exemplo Disso Ela teve Grande dificuldade Na vida dela E só ela Mesmo Para poder Superar E ainda Se tornar Uma mega Paralímpica Campeã E Enfim Cara Uma história Fabulosa Espero que vocês Também tenham Curtido E se motivado Tanto quanto eu Eu só não vou sair Para treinar agora Porque como eu disse Aqui na conversa Hoje eu não tenho tempo Por causa da família Mas amanhã Eu volto Para o meu Treininho O velho treino Nosso de cada dia Que não é no alto rendimento Mas para mim Já faz um bem danado Mais motivado ainda Porque que eu vou reclamar Se a gente tem Um exemplo De uma pessoa Como a Suzana Tão determinada assim E se você curtiu Esse episódio Se você curte Essas histórias De superação Talvez acima da média Dentro dos padrões Do ouvinte Do endorfina Eu recomendo Que você ouve A conversa Com o Vladimir Virgílio Que é deficiente visual Ele disse aqui no episódio Ele é um atleta Invisual Uma pessoa invisual Uma pessoa que não Usa a visão Que não tem a visão A Fernanda Von der Heide A Daniela Inobile E o Diego Ratachowski A Rosana Merino Nossa Rosana Merino Uma história sensacional O Lucas Vasconcelos Que é triatleta Com síndrome de Down E esse já passou Por aqui Já faz Talvez uns dois anos Procura lá Lucas Vasconcelos E se você gosta De histórias como Inspiradoras como essas E com ídolos Como o Joaquim Cruz Também já passaram Já passou por aqui E as pessoas que eu falei Aqui agora No final A própria Miriam Xavier Já passou por aqui O Emerson Gomes A Glaé Menezes O Antônio Mansur Filho Enfim Tem uma história Na medida certa Para cada um de vocês Então vai lá Dá uma vasculhada No seu agregador De podcast Seja ele qual for Assina Assine Siga O Endorfina No seu agregador De podcast E você não perde Nenhuma conversa Nenhum episódio Toda quinta-feira Um episódio No ar Um episódio novo No ar Na semana que vem Eu já dei o spoiler Aqui A Jéssica Messali Então se ligue Porque essa é uma Para triatleta Que foi quarta colocada Aqui também Nos Jogos de Tóquio Nesse ano E promete estar disputando Não somente no ano que vem Mas nesse próximo Ciclo Olímpico Uma vaga Nas Olimpíadas De Paris Assistam a clips De todos os convidados Desde maio Desse ano No meu canal No Youtube Michel Endorfina TV Com Michel Bogli No meu site Também tem um link Lá num iconezinho Do Youtube Para você clicar Direto para o meu canal No Youtube Você vai assistir clips Também Trechos Também dessa conversa Com a Suzana Instagram EndorfinaBR Entre em contato comigo Escreva Me diga o que você achou Escrevam para a Suzana Ela com certeza Vai adorar E vai responder Que vocês conheceram melhor A história dela Vocês conheceram a história dela Através dessa nossa conversa Façam seus comentários Compartilhem Vocês não sabem O quanto vocês me ajudam Ao compartilhar o Endorfina Com seu ciclo de amigos Com seus familiares Com as pessoas que você acha Que podem se inspirar Com uma conversa Como essa aqui Com a Suzana E é isso pessoal Até a semana que vem Com mais uma história Fantástica do Endorfina Podcast Afinal de contas Quem é que não gosta De uma boa história Não é? Você conhece a Bovem? Há mais de uma década A Bovem gerencia projetos E negocia a entrada De novos clientes No mercado livre de energia Com uma equipe experiente A Bovem se compromete Com os bons resultados Atuando através De escritórios Espalhados pelo Brasil Descubra as vantagens De ser livre E saiba se a sua empresa Também pode ingressar Neste mercado Seja livre Fale com a Bovem Bovem Energia que inspira Visite Bovem.com.br E siga a Bovem No Instagram No arroba Bovem Underline Energia A Titanium Vida, Saúde E Previdência Oferece as melhores soluções Em proteção e segurança Que você encontra No mercado Para você e seus familiares Com planos de seguro de vida Saúde e viagem A Titanium oferece serviços Para o seu bem-estar Como o seguro de vida resgatável Que além de resguardar E proteger o futuro Das pessoas que você ama Você tem a opção De resgatar os valores Em seu seguro Para utilizá-los No que quiser Ou precisar Outro serviço É o seguro saúde Com cobertura mundial Com livre escolha De médicos Clínicas e hospitais Aqui no Brasil E em qualquer parte Do mundo A Titanium Também oferece Planos completos De seguro Viagem Siga Arroba Titanium Ponto Consultoria Não conte com a sorte Conte com a Titanium Esqueça seus limites Com a Carbap Energy Bar O novo lançamento Revoluciona o mercado Ao criar a categoria De barras energéticas Máxima energia E nada mais Já é disponível No site Probiótica.com.br E nas melhores Lojas especializadas Do Brasil Obrigado por ouvir Esse episódio Do Endorfina Acesse o Endorfinabr.com Vá no post Do episódio De hoje Para conhecer Um pouco mais Sobre o meu convidado E alguns assuntos Abordados Em nossa conversa Lá você ainda Encontra Todos os episódios Do Endorfina Siga o Endorfina BR no Instagram E confira imagens Inéditas e inusitadas Dos meus convidados Participe enviando Comentários e sugestões Se você curtiu Colabore assinando Endorfina No seu agregador De podcasts preferido E compartilhando Com seus amigos Música 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 Música